Como um pai, assim, né? João, gente, até agora é o evangelho mais bonito que eu li. O de Mateus é muito simples, ele é muito precário, porque a pessoa que escreveu era cobrador de tributo, né? O evangelho de Lucas é muito bem elaborado, porque era um médico. Agora, o evangelho de João, gente, tem uma coisa que é muito especial. Não sei porque traz aquelas histórias que a gente já conhece, lá da Mulher de Samaria, a conversa de Jesus com Nicodemus, Lázaro. Tem histórias que são bem populares, assim. Mas a maneira como ele conduz, assim, é demais. É muito legal. Muito legal mesmo. Então, que bom, né? A Natália já tá aí mergulhando. Sim, eu fui catequista, vocês acreditam nisso? Ah, você foi catequista, mas igreja católica? Igreja católica. Agora eu tô com vontade de voltar a participar e já até procurei uma paróquia aqui pra ser minha. Ana, eu faz muito tempo que eu não tomo eucaristia. Eu também. Tô com vontade de ir numa missa pra tomar eucaristia, porque, na verdade, eu sempre tive aquela reticência com igreja, né? E eu conheci esse ano uma igreja apostólica pelo Instagram. Eu comecei a seguir eles e eu gosto deles, assim, das coisas que eles falam. Me identifico com a proposta, né? E aí, vem uma proposta, assim, de... A igreja como um lugar de comunhão e não como imposição, porque na minha infância, na minha adolescência, era uma imposição. E aí, eu fui tendo... Eu comecei a ter vontade de voltar pra igreja, assim, sabe? Tudo que é imposto é muito chato, né, gente? Às vezes, por uma questão de família, né? Meus pais sempre foram muito católicos, mas meu pai diz, eu não consegui ler o Antigo Testamento de novo, assim, inteiro. Meu pai sempre fala isso, só leu o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, ele não leu inteiro. Eu li inteiro. Foi uma experiência sensacional, porque justamente tem a ver com o DNA, né, da humanidade. A Isabel já entrou. Gente, hoje, infelizmente, é o último encontro, né? Mas todo fim é um recomeço. Eu fiquei muito feliz de ver que algumas pessoas aí estão empolgadas por um possível grupo no ano que vem. Até usei como foto do grupo a capa do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Eu acho que a gente tem bastante assunto, né, pra um grupo de estudos. Até tava conversando com a Ana Lúcia como nós faríamos, né, e até, se for pra gente marcar uma reunião, a gente já conversar sobre possíveis encaminhamentos pro ano que vem. Mas a ideia é fazer um grupo, assim, pra discutir as questões relacionadas ao feminino e à distância, né? A gente tem gente aqui que está em outros estados, né? O caso da Natália. A Eunice mora em Curitiba. A Mara mora em Curitiba. Acho que a Eunice também, né? Sim, mora em Curitiba. O Ronaldo, eu sei que mora em Curitiba. A Fernanda, a Giuliani, a Isabel, não. A Isabel, acho que mora... E a Fernanda Neves. É, Fernanda Neves. Mora em outro estado. Então, tem casos de pessoas aqui de fora, né? São Paulo, capital, Isabel. Oi, boa noite. São Paulo, capital, sim. Qual bairro? Vila Romana. É, esse eu não conheço. Faz tempinho que eu não vou pra São Paulo. A última vez que eu fui foi pra fazer o visto americano, né? Fora as escalas de avião, quando eu fui pro exterior, mas a última vez foi pra tirar visto americano. Eu lembro que a gente transitou por três horas dentro da cidade. São Paulo é muito grande, gente. É um estado. Assim, a cidade de São Paulo é muito grande. Então, lembro que eu tive essa experiência. Gosto muito do Rio de Janeiro também. Também faz tempo que eu não vou, né? E Brasília, eu fui no Congresso da Capes, em 2019. Então, eu conheci lá a Esplanada dos Ministérios, o Palácio da Alvorada. Mas era uma viagem a trabalho, daí a gente não fez tanto turismo, né? Alguém quer falar alguma coisa antes de começar? Então, vamos pro nosso último encontro, né? A Mara já estava comentando que ficou bastante reflexiva com as duas últimas aulas, né? Acredito que talvez vocês não tenham conseguido ler as Brumas de Avalon na íntegra, mas não tem problema. Eu vou levantar aqui alguns aspectos importantes, mas eu vou deixar como indicação, gente. Tanto as Brumas quanto Caça às Bruxas, né? E a Letra Escarlate, pra quem não conhece. São textos, assim, incríveis. É um mergulho muito bacana. E dentro dessas ideias que a gente está trabalhando, fica muito interessante. Então, na aula passada, a gente tratou dos contos de fada como textos que dão acesso ao feminino via linguagem simbólica. Então, a gente aprendeu que a linguagem simbólica, a linguagem arquetípica, proporciona esse acesso ao universo do feminino. E muitas alunas relatam, né? Que sonham depois de ler os contos de fada, o que é perfeitamente compreensível, porque eles atuam nas camadas do inconsciente. E da consciência arcaica também. Por exemplo, a questão da madrasta, a questão da bruxa, da donzela, da torre lá na Rapunzel, o cabelão comprido. Tem uma série de símbolos que vão dar acesso a esse universo simbólico. E os contos de fada geram experiência estética. O professor Gumbrecht vai dizer que a experiência estética se compõe de uma oscilação entre atribuição de sentido, ou seja, hermenêutico, né? Uma dimensão hermenêutica em que você atribui um sentido, que foi o que a gente fez aqui também. E produção de presença por meio das imagens, de uma linguagem, que gera não só profundidade, mas espessura. Então, a gente está muito acostumado a investigar só a profundidade. Mas existe uma espessura. A partir das imagens, do ritmo, em que você vai lendo aqueles contos, numa experiência justamente de leitura, e vai sendo impactado. E é na contação de história que a gente observa isso. Quem conta história pra criança sabe. Eu citei aqui um exemplo, né? A criança pede, às vezes, pra ler de novo a parte em que ela sentiu medo, que ela ficou angustiada. A mesma coisa do filme de terror, né? Quem gosta, às vezes, de filme de terror, gosta da adrenalina causada pelo filme. E com os contos de fada é a mesma coisa. O arquétipo da bruxa e da feiticeira como performance, os contos de fada trazem bem isso, né? Essa bruxa sempre como uma... No sentido de uma maldade, escravizando a jovem mulher. Aí tem as enteadas, né? As filhas da madrasta, que são receptáculos de projeções negativas. Né? Então, é sempre importante a gente pensar que a mãe, na cultura, é um arquétipo positivo por excelência. Lá no João e Maria, a gente vê isso. Não tem no João e Maria nenhuma dica, ali, específica, de que aquela mulher seria realmente madrasta das crianças. Mas quando ela resolve abandonar as crianças na floresta, ela é a madrasta. É a sombra da mãe. Né? A mãe é aquela mulher abnegada, que faz tudo pelos filhos, ela tem uma sombra. Essa sombra é a madrasta. A madrasta, gente, é aquela que esconde o chocolate. Que ganha uma barra de chocolate. Só pra adaptar pro nosso cotidiano aqui, esconde o chocolate do filho, do sobrinho, do neto, enfim. Porque é dela. Então, ela encarna um pouco aí essa coisa da possessividade, do egoísmo. E ela tem essa dimensão performática. Então, a bruxa como representante do mal e da sombra do feminino, que eu acabei de falar. E é importante pensar que no texto bíblico, a condenação da bruxaria tinha um propósito definido. O texto bíblico é lido como uma expressão de machismo, né? Lá no Antigo Testamento. Mas, volto a frisar, o Antigo Testamento é DNA, é formação de um povo. Como é que você vai formar um povo sem ter a força masculina? E esse povo tinha que adorar ao Senhor. Adorando o Senhor, porque o Senhor fez o pacto com Abraão, como é que eles iam adorar outros deuses? Não dava, certo? Então, tinha um propósito definido pra essa condenação. A gente viu lá o caso de Jezabel, né? Que mexe muito com a consciência arcaica, né? Essa coisa da mulher sendo defenestrada, jogando, sendo jogada fora a janela abaixo, né? Uma cena terrível lá no texto bíblico, porque ela infringiu essa adoração ao Senhor. Asbeguines, como mulheres cuja espiritualidade estava à margem da sociedade, aqui a gente tem uma desvinculação da espiritualidade e da igreja enquanto instituição. Eram mulheres que não frequentavam a igreja, necessariamente, que tinham uma espiritualidade à parte. A igreja não era um local de devoção, né? A igreja era uma imposição política. Então, essas mulheres reagiam a isso, dizendo, não, eu não vou na igreja, mas eu vou ter aqui a minha espiritualidade. A Santa Inquisição, obviamente, não viu isso com bons olhos, né? E a igreja é o lugar onde o feminino pode ser ferido. Porque religião é uma coisa, a busca espiritual e devocional é outra. Então, você pode ter tranquilamente um feminino ferido dentro da igreja. Isso a gente vê nas muitas acusações, né? Que a gente, às vezes, com as quais a gente se depara, que nos chocam. E como é que chega nesse ponto? Porque o feminino ali está ferido pela religião. E o catolicismo também pode, as grandes religiões, principalmente o islamismo, né, gente? Ferem muito o feminino. Tá? E uma coisa com a qual a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é bem interessante, é a negação da sombra. Então, todo o conteúdo que é negado, emerge com mais força no imaginário social. Por exemplo, bruxaria. Emerge de tempos em tempos. Por quê? Porque é negado. Porque não é integrado. Porque fica ali à margem. Então, ele precisa ser reconhecido, validado, integrado, para que ele não emerja. Isso aí é uma coisa bastante complexa de ser conseguida. Não sei se alguém tem algum comentário, porque eu vou entrar no Maleus Maleficar, um martelo das feiticeiras. É muito interessante essa discussão, né? Porque esse Maleus Maleficar, ele é um manual inquisitorial do século XV. Ele foi publicado por Heinrich Kramer e James Sprenger na Alemanha. Eram inquisidores esses dois homens. E é importante a gente pensar que, em 1484, o Papa Inocêncio VIII publica uma bula papal, né? Em que a feitiçaria era vista como crime a ser punido com a ex-comunhão. E aí tem um trecho aqui, né? De um testemunho que justifica, não apenas essa bula papal, como o próprio texto do Maleus Maleficar. De fato, chegou-nos recentemente aos ouvidos, não sem que nos afligíssemos na mais profunda amargura, que em certas regiões da Alemanha do Norte e também nas províncias, nas aldeias, nos territórios, nas dioceses de Mens, Colônia e Treve, Salzburg e Bremen, muitas pessoas de ambos os sexos a negligenciar a própria salvação e a desgarrarem-se da fé católica, entregaram-se a demônios, íncubos e súcubos. E pelos seus encantamentos, pelos seus malefícios e pelas suas conjurações, e por outros encantamentos e feitiços amaldiçoados, e por outras também amaldiçoadas monstruosidades e ofensas hórridas, têm assassinado crianças ainda no ventre da mãe, além de novilhos, e têm arruinado os produtos da terra, as uvas das vinhas, os frutos das árvores. Não sei se vocês percebem aqui a sombra do arquétipo materno, que é, aqui no caso, personificada como Lilith. Lilith, lembram lá na primeira aula, é um demônio, uma mulher, que é um demônio, que, inclusive, o exército de Lilith são os íncubos e os súcubos, aqueles, aquelas criaturas que teriam relação sexual com as pessoas à noite, né? E há quem diga que quando o sonho é muito real, a coisa realmente estava acontecendo, mas daí vai dar crença de cada um, mas é só para vocês entenderem aqui que essa ação é uma ação feminina, é a ação de Lilith, né? Porque Lilith é um demônio que se alimenta de crianças no ventre da mãe, animais, produtos da terra, produtos que vêm do feminino, né, gente? O feminino é a terra. E isso aqui estava fora de controle, a gente vai vendo com essas bruxas uma situação parecida, e aí eles resolvem lançar esse manual inquisitorial aqui para repreender esse tipo de ação. Então, é importante a gente pensar que existe um embate de consciência aqui, né? A questão era a propagação da fé católica, havia uma preocupação política, não era simplesmente uma preocupação espiritual, né? E uma questão que emerge, que é muito interessante, né, é sobre a quantidade de pessoas que são católicas e que recorrem, por exemplo, à Umbanda, que recorrem, por exemplo, ao espiritismo, né? Os católicos são os que mais recorrem a essas práticas, por quê? Porque é uma religião, na sombra disso, você tem aí uma busca indiscriminada por outras vertentes. Então, por exemplo, a minha avó era católica, fervorosa, mas era espírita também, e já tinha frequentado a Umbanda. Então, eu tenho na minha família um exemplo como esse, né, minha avó já é falecida, mas na minha ancestralidade tem isso, né? Esse flerte com outras vertentes. Não estou trazendo um olhar condenatório de maneira alguma, estou explicando a questão da sombra, né, e da religião. Então, o objetivo desse manual inquisitorial era combater essa ação demoníaca por conta do predomínio da fé católica. Não havia, propriamente, uma preocupação com a espiritualidade das pessoas, porque isso é outra coisa. Aqui tinha uma finalidade bastante política, né? A propagação da caça às bruxas do Ocidente, que vai ser um... Peraí, não está aparecendo, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar lá no maleu, os maleficaram, daí agora vamos ver se aparece. Essas informações são importantes para a gente, né? Porque também é relevante reconhecer que o maleu, os maleficaram, apesar de famoso, ele nunca foi oficialmente aceito pela Igreja Católica, apesar de ser o objetivo deles, né, instituir esse combate aí ao mal, a Igreja Católica não chegou a reconhecer oficialmente. Ele chegou a ser, inclusive, incluído no índex, sendo que os autores teriam sido banidos. A controvérsia sobre isso, mas mostra que não é uma unanimidade a existência desse livro. Basicamente, o maleu e os maleficaram é um tratado de demonologia. O que é a demonologia? Estudo da ação demoníaca e suas consequências. Tais tratados visavam, como eu falei, o reforço de uma supremacia católica, religiosa, política, institucional. No caso, a Igreja. E essa sombra, né, do feminino, essa sombra da busca espiritual, né, das religiões, ela é marcada pelas denúncias de necromancia e bruxaria ao longo dos séculos. A Netflix, gente, tá cheia de filme de bruxaria. E sempre envolvendo, né, a ferida do feminino. E um problema muito sério que tem nesse manual, e que é perfeitamente questionável, é que o Kramer atribuiu às mulheres apenas a condição de bruxas. Isso é uma bobagem tremenda, porque os homens também podem ser bruxos. Volto a frisar, o feminino no ser humano, sombrio, quando sombrio, né, quando não integrado, ele vai buscar o poder. Quando ferido, né, quando negado, ele busca esse poder. O homem também pode ter isso. Tanto que lá no Caça às Bruxas, a maioria dos feiticeiros era homem. E o que aparece muito nas acusações de desvio, assim, nas acusações de prática de bruxaria, é a relação que essas práticas tinham com desvios sexuais. Nas Brumas de Avalon, isso vai ficar muito evidente, porque os rituais dos cultos à deusa, as fogueiras de Beltane, envolviam práticas sexuais. Então, de novo, espiritualidade e sexualidade estão associadas. Não tem como discutir uma coisa sem discutir a outra, tá? Então, essa história de homem não ser bruxo é uma besteira, mas tem no Maleus Maleficarum. Ali os homens nunca seriam bruxos, mas magos apenas. Isso fere o feminino. Isso lança acusação sobre as mulheres. Sendo que não é bem assim. Você tem homens aí e muitos envolvidos nesses rituais. E o embate de consciência, gente, que é o que eu preciso que fique claro, vai ter nas Brumas também de Avalon, o catolicismo versus o paganismo. Embate de consciência é embate político, é embate social, não é uma questão espiritual apenas. Eles tratavam de propagar essa fé católica e existiam os dispositivos para isso. Então, a gente percebe aí a afirmação de uma supremacia que também é ideológica, institucional, por parte da igreja. Hoje em dia, a gente tem N vertentes. A gente tem a igreja evangélica, tem a igreja pentecostal, a gente tem vários lugares de afirmação de supremacia ideológica, cada uma defende uma vertente. Mas o que eu quero que fique claro, não são apenas mulheres que são bruxas. Isso é um equívoco, considerando a ideia do feminino que a gente trouxe aqui para discutir hoje. E a gente tem discutido ao longo de todo o curso. Aí eu trago um trecho do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio, que diz o seguinte, que no teu meio não se encontre, é, na verdade, não se encontre, tá, gente? Vou corrigir aqui. Não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo. Perdão, que apareceu uma janela ali, peraí. Oráculo, adiviação ou magia, ou que pratique encantamentos que interroguem espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos, pois quem pratica essas coisas é abominável, é abominável a Javé, que é o deus do pacto, né? E é por causa dessas abominações que Javé, teu deus, as desajolará em seu favor. Deuteronômio é um livro de reiteração da lei. É quando Moisés está para morrer que ele passa o bastão para Josué. É o último capítulo antes de entrada na Terra Prometida. Então, aqui, eles reforçam essa orientação, porque lá em Samuel, lá na necromante de Endor, Saúl vai proibir a bruxaria, mas depois vai fazer tudo ao contrário, porque o senhor tinha se retirado dele, né? Mas esse trecho de Deuteronômio geralmente é usado para dar respaldo a uma questão política. Vocês veem a diferença? Bíblia é uma coisa, religião é outra. Instituição, igreja é outra. Completamente diferente. Então, a gente, eles usam o texto bíblico para dar respaldo, mas a Bíblia tem propósitos específicos para a proibição dos cultos, desses cultos aí, adivinhações, encantamentos, magias e etc. Tanto homens quanto mulheres não podiam performar esses cultos. Não era uma coisa só direcionada à mulher, tanto que a gente tem o quê? Jezabel e necromante de Endor como bruxas. E a gente tem homens que praticavam lá os esconjuros conjuros na Bíblia, né? A gente tem aí esses homens também, isso era proibido. Os profetas de Baal, por exemplo. Então, não é um machismo da Bíblia, é proibido para todo mundo, né? Acabe, o esposo de Jezabel se arrepende do que ele fez. Se ele não tivesse se arrependido, as consequências seriam nefastas da mesma maneira, certo? Então, eu trouxe Deuteronômio só para reforçar isso para vocês e pensar que o Albino Carlos vai usar um trecho de Deuteronômio no início do romance Caça às Bruxas para falar dessa... para dar esse respaldo. E aí é interessante que ele cita Deuteronômio e ele usa um trecho do livro de São Cipriano, né, gente? Que é um mago. São Cipriano é um bruxo. Ele é chamado Capa Preta. É um livro justamente com a capa preta que traz vários sortilégios, várias magias, enfim. Nunca li, mas já ouvi falar bastante, tá? Não sei se alguém tem algum comentário. Eu. Fale, Ronaldo. Ah, o Ronaldo, por favor, pode falar. É sobre o São Cipriano, né? Talvez ele seja considerado, assim, o mais tenebroso, o mais forte dentro da questão da magia. Tem, inclusive, algumas vertentes do candomblé, da quimbanda, que têm contato com o que ele disse, né? Eu nunca vi, mas tenho amigos que já tiveram contato e disseram que é bem forte a magia, né? Inclusive, tem a do desaparecimento, que envolve sacrifício de animais. E a pessoa se emprega e desaparece. E é bem feio, assim, ouvindo o pessoal contar. É. A quimbanda é um ramo da umbanda. Aí tem o candomblé, são as religiões de matriz africana. A quimbanda é onde é feita a magia, chamam de magia negra, né? É feita na quimbanda, não na umbanda, especificamente. Eu conheci uma moça que era da umbanda, ela me explicou essa diferença. O que o Albino fala muito no livro dele é que umbanda. Agora, esse livro do capa preta, digamos, eu já ouvi falar, mas não me aproximei, né? Dele. Mas São Cipriano era bruxo, né? Era mago e envolve sacrifícios, sim. Né? Esses... Às vezes a gente encontra, né? Nas encruzilhadas, algumas oferendas, e às vezes pode ser para São Cipriano, né? Eu já vi oferenda para São Cosme e Damião, que isso... Né? Bastante. Já vi várias coisas desse... Várias coisas desse tipo, mas nunca fui a um terreiro de umbanda para dizer qual foi a minha experiência, né? Mas é interessante pensar na quimbanda como esse ramo onde vai ser aí uma prática de magia negra com várias entidades, né? Com uma série de entidades. Eu tenho uma criação muito católica. Minha mãe sempre aconselhou a não se aproximar muito dessas coisas, que é o embate de consciência, na realidade, né? São embates de consciência que a gente vive, mas eu me lembro da minha mãe me alertando, assim, que não era para... Não era para se aproximar muito. Medo, né, gente? Vai incutindo medo e às vezes as pessoas deixam de estudar certas coisas também por medo. Então, medo é uma cadeia também, por pensar, né? Às vezes a gente não se aprofunda justamente porque tem medo. E tudo isso tem a ver com consciência arcaica. Agora eu ia falar do Bert Hellinger e dessa forma de consciência. Lembram lá no primeiro encontro que eu trabalhei com o nome desse filósofo? Ele é, além de filósofo, ele é humanista e ele é muito conhecido como pai das constelações familiares. O que eu quero destacar aqui é o pensamento do Hellinger, que é muito interessante. O Hellinger, ele vem muito da fenomenologia, ele vem da psicanálise também, e ele elaborou uma cartografia das consciências. E nessa cartografia, ele meditou muitos anos, todos os dias, para chegar em três tipos de consciência. Primeira coisa, o que é consciência? É uma forma de relacionamento que, no caso, a sua consciência, você como indivíduo estabelece com o objeto. Então, consciência é sempre consciência de algo, ela é sempre intencional, ela é sempre dirigida para um objeto. Então, a gente vai ter esses três tipos de consciência. A pessoal, a coletiva, que seria a consciência arcaica, e a consciência espiritual. Então, eu vou trabalhar aqui com a consciência arcaica, especificamente, que é o que interessa para a gente. Para o Hellinger, a consciência arcaica é oculta e inconsciente. Ela armazena dados do passado e da humanidade, do passado da humanidade, desculpa, ou de um grupo específico. Por exemplo, a gente tem um clã e esse clã tem uma consciência coletiva. Essa consciência do clã age de maneira oculta e inconsciente. A gente não sabe como que ela está agindo. Só que ela tem efeitos. Ela pode ser identificada por seus efeitos. Então, por exemplo, deixa eu achar aqui um exemplo até, um exemplo assim, bem bobo. medo, excesso de medo numa determinada situação, quando não tem nada na sua experiência pessoal, na sua consciência pessoal, na sua história de vida, que te leve a ter esse medo. É um medo irracional. Muitas vezes, esse medo é um medo do clã da pessoa, que está relacionado a uma consciência arcaica. e aí ela atua, o efeito dela é o sintoma. No caso, medo ou raiva. Qualquer sentimento que você sinta que é muito maior que você, que você não tem controle, ele vem dessa consciência arcaica. O motivo pelo qual as pessoas mudam quando estão em grupo e individualmente elas agem de outra forma. É a atuação da consciência coletiva, é a atuação da consciência do grupo. E a consciência arcaica tem uma coisa muito complicada. Ela tende a subjugar as pessoas. Sabe quando, às vezes, você age de um jeito e você não sabe por que ajuda aquela forma? Provavelmente, é a ação da consciência arcaica. Você não consegue identificar por que você ajuda aquele jeito. A consciência arcaica está agindo. Por exemplo, sala de aula, a gente tem aqui uma consciência de grupo e quais são os dados ocultos dessa consciência de grupo. Primeiro, é uma aula virtual. Já estabelece uma atuação de consciência diferenciada. Segundo, é uma aula de universidade. Aí você tem todo um grupo que é o grupo da universidade, não é qualquer universidade, é a Uniandrade, que está estabelecido aqui que tem valores ocultos, que tem dinâmicas ocultas. e essas dinâmicas impactam no grupo. Por isso que a gente se comporta de um jeito em grupo e às vezes de outro jeito individualmente. As pessoas mudam o comportamento porque elas estão submetidas ao efeito da consciência coletiva. E quanto mais ela diz que não, eu sou independente, quanto mais eu aparece na reivindicação de individualidade, mais refém essa pessoa é da consciência arcaica. Quanto mais ela aceita a ação da consciência arcaica, menos refém da consciência pessoal ela é. Então aí entra naquilo que está sendo negado, a consciência arcaica muitas vezes é algo que está negado, é algo que está em escanteio. Desculpa, gente. É algo que está para escanteio. E aí quanto mais a gente nega, mais refém a gente fica. Isso é Bert Hellinger, gente, não sou eu. Por que eu estou usando consciência arcaica? Para entender caças-gruxas, principalmente, e brumas de avalon e também a letra escarlate. Pode falar, Eunice. Será que essa terapia de constelação utiliza um pouco desse conceito de consciência arcaica? Professor, a finalidade, sim, qual que é a finalidade da constelação? A constelação é uma ferramenta para identificar a ação da consciência arcaica. É uma ferramenta para identificar exatamente isso. Então, tem aquelas constelações na água, tem com representante. Aqui em Curitiba tem um grupo, né? A Ariadne conhece. Tem várias técnicas com âncoras, com almofadas. Tem um filme na Amazon Prime, acho que até indiquei aqui. Não sei, acho que foi no outro curso. Depois, a louca sou eu. É com a Débora Falabella. É um filme divertidíssimo em que ela vai, a personagem vai numa sessão de constelação com a almofada, que são as âncoras, né? Então, é uma... Tem relatos, assim, gente, impressionantes de atuação da consciência arcaica nas constelações, assim. Por exemplo, nos livros do Hellinger aparece medos irracionais, ódio, raiva. Por que uma pessoa tem raiva de um determinado grupo? Aí, no caso das famílias alemãs, tem muito a memória do Holocausto, né? Do Terceiro Reich. Quando ele ia fazer a constelação, ele identificava a atuação de dinâmica oculta entre judeus e nazistas, por exemplo. E aí, fazia lá toda uma cena lá para reconciliar os grupos. Assim, gente, é um assunto bastante sério e quem tiver interesse, eu desaconselho ver qualquer coisa na internet. Porque falam muita bobagem sobre o Hellinger na internet. O Hellinger não é o que fala. Só que tem os livros dele à venda. Quem se interessar, e tem até, acho que, os PDFs na internet. E quem tiver interesse em ler o Hellinger, perfeito. Mas não se baseiem no que vocês acharem na internet. Fale, Onísse. é só uma questão de curiosidade. Eu já participei de uma sessão, posso dizer assim, de constelação. E é realmente surpreendente. Eu tenho assim, minha irmã, minha irmã faz muito esse tipo de terapia e eu tenho um problema assim com meu irmão, a gente sempre bate de frente. Eu tenho um irmão, nós somos em quatro irmãos, três mulheres e um homem. E eu tenho um embate muito com esse meu irmão, o homem. E a minha irmã sempre falava, você tem que constelar, tem que constelar para ver qual é o problema que vocês têm, porque não é possível. E uma vez eu participei, mas é assim, você tem que estar preparada, eu acho, né? Sim. Você tem que estar preparada para você ouvir, para você... É muito assim, é interessante. Só por curiosidade, para dizer para vocês que eu participei e que, de repente, é uma terapia, né? Para quem tem esse tipo de problema, que não sabe de onde que vem, né? Eu participei já e é muito interessante, porque é fenomenológico, ele é um método fenomenológico, ele tem muita resistência entre o pessoal da psicologia. Então, até tem a ver com o próximo ponto da produção de presença e estímulo. O que acontece numa sessão como essa? Aquilo que eu falei anteriormente, quando tem alguém que, vamos supor, o que é negado emerge com mais força. Então, o que o Hellinger dizia? Quando algum membro do clã está excluído, alguém do sistema vai representá-lo. Isso é produção de presença? Basicamente, produção de presença e estímulo, porque isso tem um clima. O que acontece numa sessão assim? Há um movimento que restabelece o fluxo da vida. Por isso que as pessoas se sentem bem, acham interessante, né? E isso tem um estímulo, isso tem uma vibe, isso tem um clima específico, né? Que é um campo com informações ancestrais. E aí tem a ancestralidade como presença. Eu tive experiências muito interessantes usando essa técnica, de coisas que eu nunca imaginei, mesmo. E às vezes, as pessoas ficam com um pouco de medo. Sendo que, na realidade, ela traz à luz muita coisa oculta, que é a atuação dessa consciência arcaica. Então, toda essa teoria aqui baseia o trabalho das constelações. Eu só estou trazendo a parte filosófica para a gente entender no texto literário. Como é que vai atuar essa consciência arcaica? Porque os escritores usam bastante, né? E daí, gente, tem também a noção de corpo místico do professor Gumbrich. Tem, inclusive, no YouTube uma palestra que ele deu na União Andrade em setembro, o fenômeno das torcidas como rituais de intensidade. Já está disponível essa palestra. É muito interessante em que o professor Gumbrich vai fazer também uma análise fenomenológica e vai mostrar a formação desse corpo místico. O corpo místico é, basicamente, a consciência coletiva num grupo atuando de uma maneira quase incontrolável. Por exemplo, jogo de futebol, jogo da Copa do Mundo, cria corpo místico. As pessoas vão lá, vão torcer, vão gritar, vão, sei lá, vão mudar o seu comportamento porque estão numa torcida, numa manifestação política. No nosso país, a gente vive agora um momento de um corpo místico muito intenso, com as manifestações. É tudo aquilo que diz respeito à consciência do grupo. E a consciência arcaica, isso é muito importante e assustador, a consciência arcaica tem vontade de extermínio. O que, agora vou dar o exemplo das constelações. Quando você pega a pessoa de um clã pra casar com a pessoa de outro clã, garanto que vocês vão se ver nisso. Uma pessoa de um grupo vai casar com a de outro grupo. O que é que vai acontecer no momento dessa união? Embate de consciência. Porque, ah, a minha família é melhor que a sua. São as consciências entrando em choque. Porque a consciência de um clã quer exterminar o outro clã. Isso é normal, gente. Normal. Normal. Eu conheço casos crônicos, assim, né? De embate de consciência. Estou citando um exemplo bobo, né? Do casamento dos clãs, mas tem N política partidária, né? Pessoas de universidades diferentes, de times diferentes, de orientações sexuais diferentes, vão formando consciências. Por exemplo, professores têm um determinado tipo de consciência. aí você casa com uma pessoa, que foi o meu caso, né? Casa com um economista. A consciência dele é outra. Daí, às vezes, gera esse embate. Porque, basicamente, a vontade é de extermínio. Né? Inconsciente. Isso a gente não tem controle. E quanto mais a gente aceita que não tem controle, mais a gente, menos refém a gente fica. Né? E a consciência forma esse corpo místico. Missa, células, né? Aquelas células, as células religiosas, né? Na Uniandrada, inclusive, tem uma célula com determinados tipos de consciência. E pelos rituais que acontecem, no caso dos católicos, né? A liturgia católica, né? As ceias, Eucaristia, tudo isso é ritual de presença. você conjura um dado do passado, torna ele presente, por exemplo, corpo de Cristo, que é o corpo místico, né? Aquela ideia, ah, Cristo morreu por nós, padeceu na cruz e tudo mais. Esse corpo de Cristo, eles geram uma estímula. Eles geram um corpo místico, ele tem um impacto. Não? Então, tudo isso é ritual de presença. Tudo isso tem a ver com produção de presença, né? Inclusive, a ancestralidade como presença. E eu vou trazer aqui o exemplo do Nathaniel Hawthorne. O Hawthorne é um dos mais célebres escritores norte-americanos. Ele é nascido em 1804 e falecido em 1864. Ele era muito admirado pelo Paul. Né? Inclusive, o Paul era um escritor muito crítico, gente, muito ácido com seus contemporâneos. ele gostava do Hawthorne, porque o Hawthorne tentava, nos romances dele, achar uma identidade própria para a literatura norte-americana, né? E tem um dado da ancestralidade do Hawthorne que é muito interessante. Ele é oriundo de família de tradição puritana. E ele era bisneto de um dos juízes das bruxas de Salem, lá em 1692, quando teve toda a questão lá com as bruxas, né? Então, ele tem na ancestralidade dele o sangue do inquisidor. E ele vai revisitar esse lugar de uma maneira muito interessante para integrar essa sombra no romance A Letra Escarlate, publicado em 1850 e esgotado em menos de um mês. Sabe? Esse é um livro muito legal, é um clássico da literatura norte-americana. Ele foi traduzido pelo Christian Schwarz, tem publicado pela Companhia das Letras. e ele vai evocar, vai conjurar todo esse contexto aí das bruxas, do julgamento de Salem e tudo mais. Eu acredito que vocês conheçam bastante essa história, mas eu vou retomar alguns pontos sobre esse julgamento. Então, o Hoffer vai tratar de um conteúdo negado na história norte-americana, depois as pessoas começaram a ter vergonha dessa eliminação dessas bruxas. Foram 14 pessoas mortas, né? E, de novo, o conteúdo negado se torna obscuro, emerge de tempos em tempos numa repetição de padrão. A repetição de padrão, gente, consiste em denunciar. Então, por exemplo, você tem uma família inteira que fuma. Caso impressionante que o Hellinger constatou uma vez numa constelação. A família inteira fumava. E essa família tinha tido pessoas que participaram do holocausto nas câmeras de gás. E o cigarro era uma maneira de trazer essa memória à tona. Uma memória que, para os alemães, é terrível. Os alemães têm dificuldade de lidar com isso. Pelo menos os alemães que eu conheço, né? Eles não gostam de falar sobre isso. Isso vai sendo deixado à margem, isso vai sendo negado e emerge de maneiras inusitadas. O cigarro, no caso dessa constelação, era uma forma de integrar essa memória. tem N outros exemplos. Mas, no caso aqui do Hoffer, bruxaria. Ah, meu bisavô julgou as bruxas de Salem. Isso não é muito legal. Isso é meio terrível. Mas, eu vou resgatar essa história. Eu mesmo vou trabalhar com essa memória. Para ficar menos refém, né? Dessa memória, justamente. E as obras literárias são capazes de trazer esses conteúdos à tona para a reflexão das gerações posteriores, visando evitar a repetição de padrão. Então, o Albino Carlos, lá na Caça às Bruxas, ele faz exatamente isso. Ele resgata a história angolana, coisas que os angolanos não lidam muito bem, que tem a ver com feitiçaria, tem a ver com bruxaria, como denúncia, visando estimular uma reflexão para dizer para as gerações posteriores, olha, cuidado, vejam se vocês querem ir para esse caminho. E essa denúncia, né, é um fenômeno por excelência da conjuração de presença. Você torna um tema presente para estimular uma reflexão, para impactar o leitor e talvez para ter uma mudança de atitude, mas independente se vai ter mudança de atitude ou não, o impacto acontece. Caça às Bruxas, gente, quem leu é uma experiência e tanto, eu já li várias vezes, olha, trabalhei com esse livro, é muito impactante, porque o Albino vai trazer toda essa memória da alma angolana, uma alma dilacerada. Então, a gente tem aqui a letra escarnate, trago a foto da Demi Moore, que é a atriz que participou da adaptação do romance, a gente tem um filme, né, desse romance, o que caracteriza a ação da letra escarlate, uma estímulo de opressão. A gente começa lá com considerações autobiográficas e aí a gente, quando ele faz a conjuração de Salém, Salém vem com uma carga de opressão horrível, a gente se sente até meio sufocado durante a narrativa. e aí nós temos, para quem não conhece a história, a Hester Prynne, é uma mulher adulta, o marido dela viajava muito a trabalho e ela se sentindo muito sozinha, comete adultério, ela está com o feminino bastante ferido, né, e aí ela acaba engravidando, né, do, acaba engravidando desse homem e ela é condenada a usar, inclusive ela mesma vai bordar a letra A para usar no próprio vestido, né, e ela é uma tecelã, então ela mesma vai lá, borda a letra e assume, né, toda essa carga, tem um componente sacrificial bastante forte, né, que é do próprio feminino ferido. E aí a gente tem a força arquetípica do nome Hester, Hester remete à deusa Hestia, da mitologia grega, é uma deusa virgem, é uma deusa do fogo, da lareira, é uma deusa que se isolou de todas as disputas do Olimpo, porque o Olimpo, gente, vocês sabem, é caracterizado por estupro, assassinato, sequestro, né, adultério, tudo que vocês podem imaginar. E Hestia é filha de Zeus e diz, olha, não quero participar disso, vou me manter virgem, e Zeus diz, beleza, né, e ela se torna, então, a deusa do fogo e da lareira, e Hester, quando ela borda a letra A na roupa, ela faz um movimento de recolhimento dessa sociedade que a condenava, é uma sociedade puritana, uma sociedade terrivelmente religiosa, né, então, ela vem para dentro para tecer a sua própria vida e a sua própria identidade, e ela cessa muita força na impotência, que é o que o feminino ferido nega, né, não, eu não sou impotente, eu posso tudo, eu posso vencer, eu consigo tudo que eu quero, feminino ferido negando a impotência, e ela não, ela cessa muita força nesse lugar, tanto que ela é uma personagem muito forte, né, e é importante a gente destacar a jornada de maturação psíquica dessa mulher, né, dessa personagem, que ela vai começar como donzela e como amante, nessa mulher desprotegida, cujo esposo vive viajando, aí ela entra numa forma de amante, seduz um outro homem, cuja identidade não é revelada, depois a gente vai descobrir quem é, né, mas de qualquer maneira ela encarna esse arquétipo. A donzela, pela sua ingenuidade, muitas vezes, acaba se tornando amante, acaba tendo romances aí, fora do padrão da sociedade, porque ela não banca uma identidade, aí depois que ela tem a filha, ela vai encarnar o arquétipo da mãe, né, e aí quando ela começa a se recolher para tecer essa identidade, e ela banca o próprio pecado, digamos assim, que ela tinha cometido, ela se transforma em rainha, né, ela vira uma mulher muito consciente da sua posição, a força dela está nesse lugar. E, obviamente, daí um arquétipo que eu amo que é o da Tecelã, né, a Tecelã, a gente tem um componente simbólico muito forte, na mitologia grega ela simboliza as parcas, né, as deusas do destino, que teciam o destino, teciam jornadas de individuação. A gente tem Penélope, que é uma uma Tecelã ardilosa, ela é a esposa de Odisseu, ela fica esperando o marido voltar da guerra de Troia, e para enganar os pretendentes, ela tece de manhã e destece à noite. Então, a Tecelã está muito relacionada ao Ardil, né, inclusive teias de aranha, né, a aranha é uma Tecelã, né, teias para aprisionar insetos e, no caso aqui, para aprisionar pessoas, mas, nesse caso aqui da Hester, era uma polaridade positiva, né, ela tece roupas belíssimas para as mesmas mulheres que a criticam, que a escorraçam. No profundo, ali no recolhimento dela, ela vai tecendo essas peças. Ela é uma costureira de mão cheia também. Então, tem toda uma coisa simbólica, um tecer a própria identidade, um tecer o próprio destino, tomar conta desse destino, assumir esse destino, que é o que ela acaba fazendo no final. Ela se revela uma mulher muito forte, né, nesse, nesse sentido. Então, o ato de tecer é bastante simbólico. E aí, a gente tem o arquétipo da anciã, que é La Loba, lá da Clarissa Píncola Estés, né, é a que tudo sabe, é a que ressuscita ossos no deserto, então, ela, teoricamente, Hester está com a vida destruída, mas ela vai fazer ressurgir essa vida com muita força, né, inclusive, o ex-marido dela é um homem terrível, ela sofre uma série de questões ali, mas ela consegue ressuscitar a própria vida de uma maneira muito sábia, tendo esse recolhimento, né, não entrando nas disputas entre as mulheres e tudo mais. E o simbolismo da cor vermelha, né, gente, o vermelho simboliza a paixão, a sexualidade, o desejo, que era o que ela sentia por aquele homem, e ela vai pagar um preço por isso. É um livro sensacional, acho que vale muito a pena quem não conhece ler pra mergulhar nessa história. E nesse trecho aqui a gente tem a conjuração de uma presença ancestral. O Hawthorne em primeira pessoa falando dos seus antepassados. A figura desse primeiro antepassado, dotado pela tradição familiar de uma grandeza sombria e obscura, estava presente em minha imaginação infantil desde os tempos mais remotos de que consigo lembrar. Ele ainda me persegue e induz uma espécie de sentimento de familiaridade com o passado, que eu raramente invoco com relação à fase presente da cidade. Então, aqui, gente, ele conjura a presença pela imaginação. E imaginação, segundo Ligia Diniz, produz presença. Então, isso é importante. Não só a presença física, mas a presença por meio da imaginação. Negação de conteúdo da consciência arcaica, que é o julgamento, justamente, das bruxas de Salém. Essa mancha apocalíptica ainda sangra em nosso pensamento. Os planos da nova Inglaterra eram ilusórios, falsos e estranhamente ridículos, mas poderiam ser reais. Em 1895, um repórter observou que os residentes da cidade ainda relutavam em falar sobre o assunto. Quando falavam, era para deixar bem claro que não tinham queimado nenhuma bruxa. Vejam só, a vergonha que faz as pessoas negarem o conteúdo. Anos depois, Arthur Miller encontrou o mesmo silêncio quando pesquisava para as bruxas de Salém. Não havia ninguém que quisesse falar a respeito. Reclamou. Então, isso aqui é a negação de um conteúdo e isso talvez explique o porquê que os americanos fazem tanto filme de bruxaria, né? Porque quando o conteúdo é abafado, ele emerge de alguma maneira. As questões, por exemplo, do Halloween na cultura americana também, o fato de americano fazer muito filme de terror tem a ver com essa negação de conteúdo na consciência arcaica. Alguma coisa ali com a qual você não sabe lidar que você precisa daí retomar de tempos em tempos de alguma maneira. E aí nós temos aqui uma descrição da pérola. Não, peraí. Acho que não é isso. Calma. Ah, o fortalecimento do feminino geracional por meio do acesso à impotência. Deixa eu ver aqui o que a Natália está dizendo. É, eu ia mencionar isso, né? Na Alemanha, gente, é bem complicada essa questão. A minha enteada foi para a Alemanha quando ela fez o TCC dela sobre nazismo e em determinados lugares era proibido falar de Adolf Hitler. Era proibido falar. É uma ferida muito séria. A sombra do inconsciente social da Alemanha é o nazismo, é o holocausto se os alemães têm vergonha. Eu sei porque eu sou muito amiga, né? De um professor alemão que é o professor Gumbrich. E o Gumbrich, tanto que ele vira, ele se naturaliza americano por dificuldade de lidar com a memória do holocausto. Ele teve um orientador que foi da UOFSS e o avô dele era membro do partido nazista. Então, tem uma carga ancestral muito pesada e isso tende a ser negado. E quando o Hellinger mexe com isso na Alemanha, ele é banido do país. Porque as pessoas não queriam saber dessa memória. Tem também muita memória de pessoas que viveram nos anos 60, nos anos 70 aqui no sul do país. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que foi refúgio dos nazistas depois da Segunda Grande Guerra. Tem todo um imaginário em volta disso, gente. Josef Mengele, que era um anjo da morte. Tem N histórias, assim, e geralmente são histórias abafadas. Então, vale o comentário da Natália, porque é bem complicado isso e como acontece no Brasil com a ditadura. Aspectos não resolvidos que voltam à tona. Cada país vai ter a sua mancha. Cada país, não digo mancha especificamente, cada país vai ter um fato histórico que vai ficar com algo não integrado. e isso é importante deixar claro que vai voltar de tempos em tempos. E aí, aqui, o fortalecimento do feminino geracional por meio do acesso à impotência. Posso ensinar a minha perolinha, que é a filha da Hester, a Pearl, o que aprendi com tudo isso. Aí, aqui, ela é uma verdadeira anciã, porque a anciã ensina a partir dos próprios erros. Esta insígnia tem me ensinado e me ensina diariamente. Está me ensinando neste exato momento lições que podem tornar minha filha melhor e mais sábia, ainda que não possam fornecer nada de valioso para mim. Então, aqui, uma fala linda da Hester, que ela está preocupada com o porvir, com o futuro, com a linhagem dela, com a descendência dela, e ensinar a partir dos próprios erros. Como que ela vai fazer isso? Por meio da letra A, mordada na sua roupa. Né? Ela vai ensinar a filha a não infringir no mesmo erro que ela cometeu. E aí, gente, tem muito uma leitura, assim, de que há uma sociedade machista que oprimiu essa mulher, etc, etc. Esse é um viés. Qual que é o viés que eu estou trazendo para vocês aqui? Uma sociedade rígida, que tinha como critério de inclusão essa questão do adultério, né? Que uma vez cometido, era um erro que eu iria determinar a exclusão dessa mulher. Então, é um erro nesse contexto, realmente, e a Pérola quer deixar esse ensinamento para a sua filha. Né? E aí, aqui, ela é uma verdadeira ansia. É muito interessante isso, né? E por meio dessa impotência. Vocês vejam, gente, é um aprendizado por meio de impotência, porque ela não podia fazer nada para mudar aquela situação. Né? Ela já tinha sido vítima dela mesma, então, ela quer passar para a filha uma outra coisa. E aí, vem a descrição da Pérola, né? Que é um personagem muito interessante. Os traços de Pérola eram como que imbuídos de um feitiço de infinita variedade. Ela parecia uma dessas fadinhas que, depois de praticar seus esportes fantásticos por breve espaço de tempo, sobre o chão da cabana, voava para longe. Hester se via obrigada a correr em direção à criança, para perseguir o pequeno duende no voo que invariavelmente começara. Pérola era uma párea do mundo infantil, um demônio maligno, emblema e produto do pecado. Não tinha direito entre as crianças batizadas, o destino que havia desenhado um círculo inviolável ao redor dela. Então, é uma condição bastante complicada, essa menina é fruto do pecado, né? Digamos assim. E vale lembrar que um trecho do Salmo 91, quando Davi comete adultério com Batseba, ele vai dizer que ele cometeu esse adultério porque ele foi gerado em iniquidade. A iniquidade é matéria-prima do mal, né? A iniquidade é o que origina o pecado. Então, essa menina é realmente concebida dessa forma e ela fala, desse feitiço e tudo mais, é uma criança diferente. e a ideia do círculo, gente, tem um conto fortíssimo que está no livro da Clarissa Píncola, chama-se A Donzela Sem Mãos. É uma paulada, né? E essa donzela é colocada dentro de um círculo. O círculo é utilizado na Wicca também e nos rituais lá das Brumas de Avalon. Essa coisa de um feminino sagrado, de um feminino que é separado do restante. Mas aqui é esse círculo colocado em volta da pérola porque ela é uma criança concebida em uma situação muito específica. Enfim, gente, leiam a Letra Escarlate. É muito interessante. Não é um romance especificamente sobre bruxaria, mas o contexto é o contexto de Salem e pesava sobre Hester a acusação que pesava sobre as bruxas. Ainda que por motivos diferentes, esse rechaço e ela mesma admitindo que ela cometeu esse erro e querendo ensinar a filha de forma diferente. Certo? Agora, Marion Zimmer Bradley. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. A gente vai dar um salto temporal agora, né? Eu sei que algumas pessoas entraram. Boa noite. acho que foi a Ana Lúcia Fernanda. Boa noite. Boa noite, profe. Estou aqui ouvindo. Achei que talvez não entrasse muita gente por conta do jogo do Brasil, mas acabou faz tempo, né? Enfim. Nem vi. Tem 12 pessoas aí, né? Boa noite para todo mundo aí. Agora, gente, vem uma parte bem polêmica dessa aula, né? Que eu fui pesquisar, fiquei muito surpresa, sobre essa escritora, né? Ela é nascida em 1930 e falecida em 99 e ela é uma escritora de prestígio no mundo inteiro por conta da tetralogia As Brumas de Ávola. Ela foi filiada a grupos de militância lésbica nos Estados Unidos e, recentemente, em 2014, se eu não me engano, ela já falecida há muito tempo, ela foi acusada de pedofilia e abuso sexual contra a própria filha Moira Grayland. Eu fiquei bastante chocada com o que eu achei na internet, né? Muita gente defendendo a Marion e muita gente chocada como eu por conta das acusações da filha. A filha deu um depoimento longuíssimo com detalhes, assim, bem complicados e qual era a acusação? De que tanto ela quanto o marido que ela encobria, né? Ela acobertava esse marido, praticavam esses atos tanto com a filha quanto com outras crianças, né? Essa é a acusação da própria filha deles e aí o que que eu fiquei pensando? Verdade ou não, né? O quanto o feminino das escritoras que a gente aprecia, que a gente gosta, está ferido, gente. Foi uma coisa que me chocou bastante, né? Uma mulher falando do feminino ferido com um feminino muito ferido e ferindo outras mulheres incluindo a própria filha. Então é uma coisa assim pra gente pensar, pra gente refletir, por mais que a gente não concorde com as acusações e não venha ao caso aqui de debater se elas estão certas ou não, mas é algo pra gente refletir, que é o que eu venho falado durante esse curso, né? O porquê que nós ainda estamos tão capturadas pelo feminino ferido. O feminino ferido é um arquétipo ancestral, consciência arcaica, a gente é refém, né? Não estou negando que a gente, não estou dizendo aqui que a gente tem que negar as feridas, não é isso? Porque o que é negado vai emergir com mais força. Mas até quando nós vamos continuar nesse lugar? essa é a pergunta provocadora que eu quero deixar pra vocês, até quando, né? E também não vou desmerecer o mérito dessa escritora, o livro é interessantíssimo, mas ali, gente, o feminino sangra, e é uma mulher, né? Interessante que é uma mulher. O Hawthorne, sendo um homem, traz uma proposta de cura pra personagem dele. E aqui, pelo menos na Senhora da Magia, que é o primeiro volume, eu não vi isso, mas posso estar equivocada, de repente, em algum outro momento da trilogia vai aparecer. Mas, fica a reflexão, eu já falei aqui pra você sobre a Netflix, o que eu penso, né? A Netflix vende o feminino ferido para mulheres, né? E é uma captura. É uma captura ancestral e arcaica, que a gente precisa olhar, né? Não vamos nos livrar disso do dia pra noite, é pra gente começar a pensar. Então, a gente tem essa tetralogia, as Brumas de Avalon, como eu falei, não vou tirar o mérito da escritora, né? Eu li o primeiro volume e fiquei admirada. É do fim dos anos 70 e ela tem quatro volumes e a ideia ali é ter essa ambientação no contexto de ascensão do Rei Arthur, lá do, das sagas do Rei Arthur, na Grã-Bretanha, e o momento da ação das Brumas de Avalon é um momento muito importante de propagação do catolicismo nos países de língua inglesa. Então, vai permear o romance inteiro esse embate de consciência, né? Entre os cristãos e os pagãos, no caso ali, os moradores da ilha de Avalon, representados no Merlin e na Viviane. Então, a gente tem um embate entre a consciência cristã e a consciência pagã, a consciência celta, né? Inclusive, a cultura norte-americana tem muito, né, as raízes celtas e, inclusive, o Halloween, né, é uma comemoração celta. Então, tá no substrato da cultura e aqui vai haver o retrato desses cultos celtas e desse embate, né? Nos diálogos entre os personagens vai ficar muito claro isso. E aí, a gente tem as sacerdotisas, os cultos às deusas e os rituais sagrados, né? As fogueiras de Beltane aos quais aí a Morgana vai se submeter. Há, gente, ao longo de toda a narrativa um aspecto sacrificial do feminino e uma falsa noção de poder. Então, a gente observa que a Viviane tem toda uma jornada assim, tomando o caminho da sombra, né? Querendo ter cada vez mais poder, interferindo em questões políticas, e mais para o final do livro, quem lê vai perceber que ela ela reconhece o quanto ela é uma mulher sozinha. Ela reconhece o quanto o feminino dela está ferido, né? Então, tem essa falsa noção de poder, que é da heroína. A heroína tem a fantasia do próprio poder. E o que acontece nos rituais sagrados? A consagração de virgens à deusa. Então, Morgana vai ser consagrada à deusa, vai perder a virgindade num ritual, Viviane também se consagrou, vai gerar filhos para a deusa, e Raven, que é a profetisa, que fez voto de silêncio, né? Consagrada também à deusa. Prestem atenção no termo consagração. Você consagra algo a alguém, ele é, tá sagrado, tá separado, por isso que o sagrado feminino é um feminino ferido, é importante observar que o derramamento de sangue consolida pactos e egrégoras espirituais. Então, o sangue plasma uma realidade espiritual, por isso que tem sacrifício de animais, sacrifício de bebês, lá no Antigo Testamento a gente tem o pacto de Abraão com Javé e com a incisão do prepúcio, com a circuncisão, pra quê? Pra derramar o sangue e consolidar uma realidade espiritual. Então, aqui, a virgindade feminina serve a esse propósito. É bem sacrificial mesmo, gente, é um livro que incomoda muito, porque ele mexe muito na sombra do feminino. Então, esse feminino tá profundamente ferido nos rituais e nas consagrações, que é o caso da Morgana, né, e um outro aspecto que a gente observa muito durante a ação é a separação entre o feminino e o masculino. O masculino, no caso, os homens, visto como instrumentos de procriação. A Viviane é muito categórica dizendo, o homem, pra mim, serve pra procriar. E a Morgana também vai sendo forjada dentro dessa ideia. Isso é mais comum do que a gente pensa, é um feminino muito ferido, né, que recusa a conexão com o masculino. Ela quer simplesmente, ela tem um objetivo em mente, que é procriar, né, e ela não quer essa conexão. ela simplesmente usa o homem e ela vai, a Viviane vai convencer a Igraine a fazer isso. É uma coisa bem incômoda, gente, bem indigesta, sabe? O quanto ela vai manipular essa irmã pra atingir os seus próprios objetivos. E aí aqui eu vou esmiuçar um pouco mais essa questão. E Morgana, quando ela se interessa por Lancelot, né, ela sente o quão complicado é ser consagrada a deusa, porque ela se apaixona pelo Lancelot, ela tem desejo por ele, mas ela não pode entregar a virgindade pra ele, porque a virgindade dela foi consagrada a deusa. Né, então é um caminho bem, bem difícil pra essas mulheres, né? Então, quem é a Viviane, gente? Uma das personagens mais marcantes aí do livro, a Senhora do Lago, deixa eu só fechar aqui a porta. Colocar um apoio pra que senão ela fica abrindo o tempo todo. Deixa eu só fechar aqui. Então, ela é uma personagem assim, que chama muito atenção, bastante predominante na ação, e ela é a tia da Morgana, a irmã da Igraine e da Morgalsi. Então, elas vêm de um clã de sacerdotisas, de mulheres consagradas, a deusa, em Avalon, né? E Avalon, gente, quando a gente começa a ler o livro Avalon, e isso é muito bem feito pela Marion Zimmer Bradley, ela cria um encanto na gente, ela nos enfeitiça, e a gente tem que tomar muito cuidado com as brumas de Avalon. então, a gente tem uma estímulo desse lugar, que é um mistério total, uma aura de mistério, que vai nos enfeitiçando, e em alguns momentos a gente não percebe o quanto esse feminino está ferido. Esse é uma camada de leitura importante do livro. Mas, se você está com o olhar atento para isso, você começa a observar. E qual foi o objetivo desse curso? Sensibilizar vocês para isso, para parar de ser capturado. Isso serve para homens e mulheres. Vamos parar de ser capturado, vamos olhar, lógico, não fazendo um julgamento rígido, terrível, porque isso também fere o feminino, mas estando atento para essas questões. Então, quando eu comecei a ler, eu achava fascinante, porque ela escreve muito bem, eu continuo achando fascinante, mas esse fascino tem um limite, a gente tem que ver até que ponto ele vai e a gente não ser envolto por essas brumas, porque a ideia era justamente essa, as brumas, gente, simbolizam feitiço, simbolizam esse fascínio que entorpece os cidadãos. Então, a gente tem essas mulheres com a vida consagrada para isso. Só que a Igraine se casou com um homem cristão, que é o Gorlois, ou Gorlois, meu francês é péssimo, chamar de Gorlois. É um homem, é um guerreiro, um homem forte, um homem muito resistente, que vive lutando ali pela consolidação daquele território, e a Igraine está vivendo a vida dela lá com a irmã Morgauze, que é a irmã mais nova de todas elas, e a Viviane é a mais velha. E a Viviane mora em Avalon, e um dia ela vai lá visitar a irmã, e vai dar início a toda uma estratégia ali para manipular uma situação. Então, a princípio, ela tem muito orgulho de ser sacerdotisa de Avalon, de ter sido consagrada à deusa. Essa consagração à deusa, gente, é muito complicada, porque elas tinham uma alimentação específica, muitas restrições, e elas desenvolviam um autocontrole muito grande, até o tom de voz, assim, é tudo muito programado, é tudo muito meticuloso, é uma atmosfera ali, sufocante, você sente que aquele feminino não consegue existir, porque foi consagrado à deusa, né? Os filhos da Viviane foram todos concebidos em rituais, nas fogueiras de Beltane, ela tem vários filhos, né? Todos com esse propósito. Ela é uma mulher muito impositiva, muito dominadora, lembrem-se aqui de Jezabel, Jezabel também tinha esse gênio forte, e ela manipula a vida das irmãs e da sobrinha, então, o feminino na sombra manipula os demais, né? É uma aranha, é uma tecelã sombria, e Viviane é essa tecelã sombria, e Graney é uma tecelã, é uma fiandeira mesmo, aparecem ali vários momentos, ela ensinando a Morgana a afiar, ensinando a irmã a afiar, e ela mesma afiando, então, são teciduras aqui sombrias, que essas mulheres vão articulando, né? E o que a Viviane vai fazer? Ela vai tentar convencer a própria irmã atrair o marido com Arthur Pendragon, que, pra dar origem a quem? Arthur, e Arthur vai ser rei, então, ela manipula essa situação, e Graney é uma mulher com um feminino ferido, revoltada com a sua condição, ela tem raiva do marido, ela detesta aquele homem, ela é mãe de Morgana, né, ela já tem a Morgana, a Morgana já está ali na mira da Viviane, para ser sacerdotisa de Avalon, e aí, depois de um tempo, a Viviane consegue o que ela quer, né, que é fazer a irmã deitar com o Arthur, a Graney e o Arthur se aproximam, o Gorlois fica muito bravo com isso, mas o Gorlois acaba morrendo num combate, e aí, a Graney se deita com o Arthur, né, uma sensualidade muito grande, mas tudo obra da Viviane, tudo feitiço da Viviane, então ela tem apreço pelo poder, ela interfere em questões políticas da nação inglesa, né, e ela vê os homens como instrumentos para a procriação, e Graney é capturada nessa teia, porque Graney é bastante ingênua, né, já vou falar disso, então Viviane é essa mulher, essa articulista mor, que vai tomar conta da história. E o que que é interessante na descrição da Viviane, só prestem atenção, livre de seus mantos e chales, Viviane, senhora de Avalon, era uma mulher surpreendentemente pequena, tinha a estatura de uma menina de oito ou dez anos, esse dado, gente, eu quis trazer essa citação porque isso é muito importante, o que que isso quer dizer, lembram lá da Branca de Neve, dos anões, da imaturidade psíquica da Branca de Neve, aqui a gente tem essa mulher que tem muito poder, mas é muito pequena, ela é pequena como mulher e muito grande como sacerdotisa, então tem momentos ali que são muito chocantes em que isso é falado no livro, não era uma mulher, era uma sacerdotisa, e aqui essa pequenez, digamos assim, da Viviane, mostra o quão imatura psiquicamente ela é por causa do poder, dessa busca pelo poder, e o quanto esse feminino é pequeno, esse feminino é ferido, é negado, em sua túnica larga apertada por um cinto, uma faca embainhada na cintura e pesados culotes de lã, as pernas envoltas em espessas perneiras, parecia uma frágil criança com roupas de adulto, isso é muito, muito simbólico, impressionante, tinha o rosto pequeno, enrugado e triangular, a testa baixa sob um cabelo tão escuro, quanto as sombras ao pé dos rochedos, os olhos também eram negros e grandes para o rosto diminuto, e Graney nunca perceberam quanto a irmã era pequena, se feminino é pequenininho, porque ela é consagrada a deusa, né? Desculpa, gente, que eu pulei de novo, agora eu vou para a Graney, a Graney é essencialmente uma donzela, porque ela não tem força para contrapor a irmã, ela é manipulada pela irmã, e esse trecho deixa isso bastante claro, eu nunca fui capaz de confiar totalmente em mim mesma, pensou amargamente, em criança buscar orientação em Viviane, e logo que se fizeram a mulher, casaram-na com Gorlóis, e ela achava que ela devia recorrer a ele para tudo, e em sua ausência ao padre Columba para uma ajuda constante, aí Graney se converte ao cristianismo, tanto que daí quando a Viviane vai para Tintagel, que é onde mora a Igraine com a Morgana e o marido e etc., tem um problema muito sério, o Gorlóis não gosta muito da Viviane, tem um embate entre o padre Columba e a Viviane, e engraçado, elas acusam os cristãos de serem rígidos, mas elas também são, então são duas consciências polarizadas que não tem nada a ver com busca espiritual, tem a ver com imposição, tem a ver com política, então é um livro também essencialmente político, que vai tratar desse embate. E aí, gente, é chocante a maneira pela qual a Viviane manipula a própria irmã, para ela deitar com Arthur e gerar o Arthur, isso vai ferir a Morgana, por quê? Porque Igraine enfeitiçada por Viviane vai se apaixonar loucamente por Arthur após a morte do, aliás, Gorlóis, na noite em que o Gorlóis é morto, ela se deita com o Arthur, se apaixona loucamente e ela nunca mais se importa com a Morgana, daí ela gera o Arthur, o menino nasce e aí vem a sombra, uma outra sombra do feminino que é a vontade de matar o próprio irmão. É muito forte essa passagem, gente, muito forte, né, a cultura matriarcal elimina o masculino, né, e dá ruim no final, dá ruim porque esse masculino também é sagrado e no final do romance vai ser um absurdo o que vai acontecer, né, vai se encaminhar para a sombra totalmente, então, ela traz muito bem aí esse aspecto sombrio do matriarcado, que todo mundo acha que é, nossa, legal, né, mas tem um aspecto sombrio muito complicado, né. O que que vai acontecer? A Viviane, gente, vai agir de uma maneira terrível, levando a Morgana, quando ela vê que Morgana está muito ferida, né, com a, com o procedimento da Igraine, que a Igraine está naquela loucura lá com o Arthur e gerou o filho homem, ela vai perceber que a Morgana está ferida e ela vai, assim, gente, ela vai convencer o Arthur, porque Viviane argumenta muito bem, a fazer duas coisas, levar Morgana para Avalon e Arthur para outro lugar, ela vai tirar os dois filhos da própria irmã, e a Igraine nem vai perceber, porque ela está enfeitiçada. Olha a atitude de Viviane, terrível, né, e aí ela leva a Morgana para Avalon, ela treina a Morgana para ser uma sacerdotisa, inclusive ela recebe o círculo azul, né, na testa, virando, assim, essa sacerdotisa, ela vai se encantar com o Lancelot, mas não vai poder entregar a virgindade para ele, e no final, gente, até o que gostaria que vocês lessem, eu não vou ficar dando detalhe, aqui já falei muita coisa, Viviane vai ferir Morgana profundamente, profundamente, o feminino sangra no final, quando a Morgana vai entregar a sua virgindade no ritual, e Morgana, gente, vai se revoltar, vai subir aquela raiva, assim, que é uma raiva ancestral de Viviane, e Viviane ama essa menina, né, ela ama a sobrinha, e ela também com o feminino muito ferido, Morgana vai começar a questionar a autoridade de Viviane, né, e uma das últimas cenas do livro é essa cena fortíssima em que ela confronta a Viviane, nunca mais serei um joguete, um brinquedo seu, quanto a esse filho que você moveu céus e terra para gerar, eu não o terei em Avalon, para que você se delicie com o que fez, Morgana está grávida, ela engravida nas fogueiras de Beltane, ela está ferida, assim, carne viva, quando ela confronta Viviane, Morgana, Viviane estendeu a mão para a jovem que recuou e disse para o silêncio, que a deusa a trate como você me tratou, senhora, e aí é um movimento decisivo de ruptura dessa jovem heroína em que ela se revolta contra essa mulher mais velha que a conduziu na sombra e ela vai embora, ela resolve deixar Avalon, ela vai embora, ela rompe totalmente e eu não continuei lendo a trilogia para saber o que vai acontecer, mas Morgana é um feminino, gente, muito ferido e tem todo um processo essa ferida e no final ela vai se revoltar contra essa mulher mais velha que estragou tudo, né? Viviane, ao contrário de Hester, não é uma sábia anciana, ela não é, ela insiste em manter a competição entre as mulheres, ela insiste em manter a medição de forças e no final das contas ela é também ferida por Morgana quando Morgana a abandona, né? Porque Morgana não podia existir na presença dessa mulher, esse é um problema muito sério do feminino ferido, gente, né? Mulheres que não podem existir na presença de outras mulheres e o caminho é o caminho da solidão, né? Às vezes aquela mulher mais velha que devia ensinar uma jovem heroína que devia conduzir no caminho da luz, conduz no caminho da sombra e acaba sozinha porque só ela pode existir e esse é o caso de Viviane. Difícil, né? Devem estar digerindo isso daí. Gente, isso é verdade, isso acontece no mundo real, não é só nas brumas de Avalon, não. Isso acontece, gente, é impressionante. Impressionante. Eu, por exemplo, tô me preparando pra ser uma sábia anciã. Eu tô no caminho, eu escolhi um caminho, mas tem pessoas que escolhem outro caminho e não tem o que fazer, né? Agora, transportando pra nossa vida e na literatura tá cheio, tá cheio de caminho de sombra, né? Ai, ai, não sei se alguém quer falar um pouco, se é que é possível falar, porque a gente se recolhe nesses momentos, né? Mas eu indico a leitura das brumas de Avalon, é muito ferido o feminino ali, mas é é interessantíssimo. E a escrita produz estímulo, né? A escrita da Bradley produz estímulo, é bem bacana, assim. E ai tem mais três livros, né, gente? É o feminino tão ferido que eu não sei se eu vou conseguir continuar, porque ele é muito indigesto, eu li ele bem devagar, assim, sabe? Faio ou não? Então, você falando sobre o feminino ferido quando cria o Geriza pelo masculino, né? Eu tive uma amiga de infância, de adolescência, que ela teve uma experiência muito ruim nos primeiros amores dela, lá, um deles, né? Foi muito ruim pra ela. E aí ela criou uma resistência tão grande que muito tempo depois, quando ela já tava uma mulher madura, quando ela resolveu ter filhos, que ela queria muito um filho, ela resolveu que esse bebê fosse de laboratório, de proveta. E não fez questão de conhecer o doador do sêmen. E a criança hoje tem uns cinco aninhos já, e a criança não tem pai, e ela ensina pra menina que ela não tem pai. Jesus. É um feminino muito ferido. Essa mulher deve ter sido muito ferida, né? Às vezes, obviamente, eu tenho uma amiga que concebeu de gêmeos, né? De inseminação artificial, mas por um outro motivo, porque realmente ela tinha dificuldade pra engravidar, né? Isso aí é outra coisa. Mas, nesse caso, assim, muitas mulheres, infelizmente, muito feridas, né? acabam tomando esse caminho e ensinando isso pras filhas, né? Que é assim mesmo, e isso na psique, gente, causa um estrago tremendo, porque a integração do masculino é fundamental pra saúde psíquica de homens, no caso das mulheres, né? Por causa do ânimos, e a ânima, no caso dos homens. Uma ânima muito ferida nos homens também é bem complicado. Né? Eu não sei, acho que foi a Fernanda, né, que falou aqui da questão da violência doméstica. Quando acontece violência doméstica, o homem tá com o feminino muito ferido também. Porque a ânima dele se manifesta de maneira muito animal, muito agressiva. Então, é bem complicado, é um problema da humanidade, né? E essa coisa da exclusão do masculino, de usar o masculino, o material genético do homem pra gerar um filho e esse homem não tem direito, dentro da teoria do Hellinger, gera problema lá na frente. Porque esse homem não pode exercer a paternidade, e aí vai vir toda uma questão depois, né? Se essa criança tiver filhos, enfim, se essa menina um dia quiser ter filhos, ela vai ter que lidar com isso. E a maternidade, gente, quem teve filho aqui sabe melhor que eu, a maternidade é, no momento da gestação, vocês lembram da Rapunzel na aula passada? O momento da gestação é o momento em que acessa as sombras, né? Acessa conteúdo negado, acessa a bruxa, aquela bruxa ali que negocia com o ânimos, que negocia com o rei. Olha, eu vou te dar aqui os meus rapunzéis, mas você vai me entregar a menina. Então, tem uma negociação ali com esse lado de sombra. Por isso que muitas mulheres surtam na gestação ou depois do parto, por causa desse acesso ao conteúdo negado, né? E falando em conteúdo negado, gente, eu vou trazer aqui para vocês o Albino Carlos, ele é um escritor nascido em Angola, eu o conheci, inclusive, né, por conta da realização de um dos seminários à distância, acabou virando um amigo, aí uma correspondência frequente, porque eu achei muito interessante também conhecer alguém de Angola, nunca tinha conhecido antes, e o Albino, ele tem uma atuação relevante como jornalista por mais de 30 anos na imprensa angolana, ele é pesquisador da cultura africana, né, membro integrante da Academia Angolana de Letras, e ele ganhou um prêmio em 2012 com o Issungi, que na verdade é meio que uma versão do Caça às Bruxas, né, foi premiado por isso. E o Caça às Bruxas, até faltou um itálico aqui, mas não tem problema, o Caça às Bruxas trata das sombras da sociedade africana. Eu vou contar um pouco da minha experiência com o livro. A primeira vez que eu li, eu não entendi nada, né, eu conheci o Albino por meio da Isabel Ferreira, que esteve presencialmente aqui em 2018, né, num seminário antológico que a gente organizou, e eu falei pra Isabel que eu gostaria de entrar em contato com alguns escritores africanos que não fossem aqueles lá mais consagrados, tipo Pepe Tela, Luandino Vieira, Ana Paula Tavares, eu queria gente diferente. Aí um dia Isabel me telefonou e colocou na linha o Albino Carlos e eles pegaram o meu endereço, me enviaram o livro Caça às Bruxas, que só era comercializado em Luanda, aliás, o impresso até hoje é só comercializado em Luanda. Existe a venda edição Kindle do livro, né, que vocês podem adquirir, e aí o Albino autorizou o PDF porque a gente montou um clube de leitura na Uniandrade com esse livro durante a pandemia. E aí eu li esse livro em 2019, mas não entendi nada, gente, só que eu notei aqueles trechos de notícias de jornal e eu coloquei na internet um daqueles trechos e aí eu fiquei estarrecida com o que eu descobri. Enfim, li o livro mais uma vez, fiquei encantada, aí depois lá em 2020 a gente conseguiu consolidar esse projeto, eu fiz com a professora Larissa Bonacin, esse clube de leitura, aí nós entrevistamos o Albino, ele esteve para uma palestra no nosso seminário e eu e a Larissa escrevemos a resenha que foi publicada tanto aqui no Brasil quanto no Jornal de Angola. Então, não sei se vocês leram, mas ali trata do contexto de caça às bruxas, que é assim uma realidade, gente, muito estranha para a gente, né, por quê? Por conta justamente dessa predominância da tradição católica aqui na nossa cultura. Então, o que que acontece ali em caça às bruxas? Que bruxas eles estão caçando, né? O livro é basicamente a história do fuzilamento de sete feiticeiros no cuíto Guanavale, província de Quando Cubando, Angola, né? Trata-se de um ato arbitrário que se deu sem provas, motivado pela crença disseminada no poder da feitiçaria, que gerou, né, no caso aqui está o verbo errado, né, mas gerou uma situação de calamidade pública, né? Então, o que que aconteceu ali? Esses feiticeiros, né, acho que eram duas mulheres e cinco homens, eles foram acusados de fazer a prática da maiombola. O que que é maiombola? É um ritual de feitiçaria em que as pessoas ou são mortas ou são dopadas, aí é feito um ritual, ele não dá muitos detalhes, como é que isso acontece, e aí a alma dessas pessoas vai trabalhar nos campos. Então, a gente tem uma questão aí política, social, agrária, dos grandes latifundiários utilizando esses rituais ou utilizando feiticeiros para fazer esses rituais e as pessoas trabalharem ali nos campos. Tanto que a estímulo da narrativa, gente, é obsedante, é uma coisa assim que te enfeitiça e você tem a sensação de estar lá no Antigo Testamento, quando na verdade você está em 2002. É muito recente essa história. Então, ele cita lá o Deuteronômio, o São Cipriano e tudo mais, e aí ele vai, a gente vai emergindo nesse contexto com aqueles cânticos dos mortos trabalhando na lavoura, que é uma coisa assim que chega a dar muito medo na gente, eu pelo menos senti muito medo quando eu li, e isso vai gerando uma situação de calamidade pública, no sentido de que as pessoas começam a ver coisas do Arco da Velha na rua, entidades, a coisa começa a ficar complicadíssima, e aí é mandado uma carta ao rei do Cuito com a Navalny e sem nenhum tipo de processo nem nada, aliás, é chamado de processo camutuculene, mas sem nenhum rigor, essas pessoas são condenadas ao fuzilamento porque o Jorge Bilango, que era o presidente da província ali, acreditava piamente em feitiçaria e manda fuzilar essas pessoas. Então, é uma sombra da sociedade angolana, o Albino falou para mim que esse livro retrata a alma angolana e a alma, gente, é o feminino. É nesse lugar que eu quero chegar aqui com vocês, um feminino combalido, um feminino dilacerado pelas guerras. Então, a gente tem ali as guerras civis angolanas que destruíram o país e esse feminino está tão ferido que vai buscar poder a todo custo por meio da feitiçaria. Então, a gente tem personagens reféns da consciência arcaica, que é o caso desse governador que autoriza o fuzilamento. Eles acreditam realmente que essa prática de feitiçaria acontecia. É um romance documental, porque Albino era jornalista, e de denúncia de uma situação precária de crianças e idosos em Angola. Então, eu não sei quem leu, não sei se percebeu isso, mas o quanto o quanto as crianças e os idosos são vitimizados dentro desse contexto. Porque o que que acontecia, né, no momento em que a família achava que não havia condição mais de cuidar dessas pessoas, né, das crianças e dos velhos, né, dos anciãos, e havia uma situação de morte na família que esse ancião ou essa criança era acusado de feitiçaria, a família mandava ou espancar ou matar ou batiam nessas pessoas, né. Terrível, uma situação assim social muito grave e o Albino confirmou que realmente é isso que acontece. Imagina, você tá lá com seu pai com 90 e poucos anos e você não pode mais cuidar do seu pai e um dia, sei lá, seu bicho de estimação morre ou você perde emprego, qualquer coisa e uma pessoa te diz, olha, isso daí foi feitiço que o seu pai fez e você vai lá e ou expulsa seu pai de casa ou bate ou mata, enfim, horrível, né, mas é uma sombra nessa sociedade e o Albino falou pra mim que um dos grandes problemas dos contextos africanos é o comunismo, né, que acabou com a sociedade ali e essa destruição pelo comunismo gera uma impotência e esse feminino aqui não sabe lidar com a impotência, aí vai pro poder exacerbado por meio dos rituais. E aí a gente tem um caso aqui de personagem muito refém da consciência arcaica que é o Afonso Macota ou Macota Afonso, ele troca, né, ele alterna aí a a ordem dos nomes porque esse Afonso Macota é designado pra ir pro Cuito com a Naval e entregar a carta pro rei. Mas aí o percurso é complicadíssimo e eu vou trazer esse trecho aqui que gera bastante estímulo. Pelo percurso apercebia-se sobre o estado da alma do país, um autêntico livro aberto que revelava a história da desgraça inscrita nos destroços e traços da guerra. Povoações dispersas e isoladas de cubatas de couro, grandes extensões abandonadas ao Deus dará, como plantações de batatas do solo minas ainda espreitam a sua cabeça traiçoeira, perigosa imortífera. Vislumbra-se aqui e ali blindados, carros e mais carros, uns civis e outros tantos militares, veículos todos calcinados e esventrados, dispersos no chão, invólucos e projetos de metralhadoras e pistolas, obuses, morteiros e granadas. Então, vejam, gente, contexto de guerra vai imergindo a gente nessa estímulo, né, dessa destruição pela guerra. e é claro que o feminino nesse lugar tá destruído, tá completamente dilacerado e vai querer poder. Então, aqui esse primeiro trecho do Afonso indo para o Cuito com a Navalny. O Afonso não é um nativo do Cuito com a Navalny. Isso é importante. Daí o trecho da chegada do Afonso nesse lugar. Macota Afonso soube onde estava quando foi saudado por um ressoar de vozes rúgubres. Gente, isso dá muito medo durante a narrativa. Quem leu inteiro sabe, né? Como é que você vai... Ele trabalha muito com o Fantástico, inclusive. Aliás, o Fantástico é muito utilizado pelos escritores latino-americanos. O Pedro Páramo, né, de Juan Rufo é um exemplo disso. 100 anos de solidão do Garcia Marques também, né? Na verdade, mal pôs os pés nas ruas poerentas do Cuito com a Navalny, ele foi assaltado por dois tipos de pressentimentos. O primeiro era que um olhar opressivo lhe derretia as costas. Olha que figura interessante, né? Que trecho interessante. O segundo pressentimento funesto que houve escurecer a sua alma era que se ouviam dolentes gemidos das almas penadas das pessoas colocadas na escravidão da Maiombola e se sentia a presença de fantasmas e casumbis. Isso é fantástico total, né? E aí, o que que acontece com o Macota? Ele não consegue entrar no Cuito com a Navalny para entregar a carta para o rei. Por quê? Atuação da consciência arcaica. Consciência arcaica não deixa ele entrar. A consciência arcaica só autoriza um homem chamado Nidala que é nativo do Cuito pela quarta vez. Então, depois do Macota enviaram mais dois homens não deu certo um deles inclusive foi assassinado misteriosamente amanheceu morto e só o Nidala consegue entrar nesse lugar consciência do grupo com vontade de extermínio ele é autorizado porque ele é dali é um provincianismo tremendo que consiste ali no supra-sumo da consciência daquele lugar. Muito interessante essa passagem dentro da perspectiva das consciências. E aí, gente, a ação vai prosseguindo, vai ter o processo camutuculene, as pessoas vão ser fuziladas, os corpos vão ser deixados boiando na água e aí a gente tem duas mulheres ali que são acusadas de feitiçaria, são tecelãs sombrias, mulheres que viviam fofocando e sendo acusadas de magia negra. E no trecho final, o que vai acontecer? Esse fuzilamento é esquecido pelas pessoas ali do local, ele vai ser negado e um dia vai emergir de novo, dez anos depois, provando que o conteúdo da sombra sempre retorna. Uma década depois do fuzilamento sumário dos sete feiticeiros numa sexta-feira treze, o cuíto com a navalha amanheceu com o rosto trombudo, nuvens de gafanhotos verdes consolidaram a penumbra leitosa que sufocava o céu. A revoada de insetos enxameou os ares e formou uma cortina, devastando as lavras e golpeando a cabeça das pessoas. Num repente, o sol apagou-se encafuado numa brusca capanga. Então, abruptamente, sobre o vilarejo se abateu um manto acinzentado e o mundo se entristeceu. Um cidadão importante fora encontrado sem vida em sua própria casa. Não foram reveladas as causas da morte, nenhum assunto voltou a merecer a mínima referência mediática. Não fosse o cheiro intenso que saía da janela na residência do malogrado e aquela morte não teria sido descoberta. Aqui é bem característico, gente, desse conteúdo que retorna de tempos em tempos porque ele está na sombra, ele está sendo negado. Uma morte misteriosa, né, para justamente referendar o que eu estava dizendo. Boa noite, Eunice, um abraço grande, nos vemos, nos vemos na, na nossa próxima reunião, né, porque você quer participar do grupo. Eu até ia pedir para a Ariadne enviar o formulário aqui, não sei se a Eunice já saiu, mas se a Ariadne puder enviar o link do formulário aqui no chat seria bom para a Eunice poder registrar também, tá? Não, não é esse o link, esse é o link do form, Ariadne, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que estranho, peraí. É, Ariadne enviou o link do form, não da, ah não, acho que, não, mas acho que é esse mesmo, é esse mesmo, tá certo, achei que era o link do formulário nosso, né, está certo, é verdade, desculpe, é isso aí, porque tá tão grande, né, que eu fiquei pensando, meu Deus, enviou errado. mas enfim, a Eunice pode preencher o link com sugestões inclusive para próximos cursos, né, e eu já vou arrumar aqui para as considerações finais, deixando claro que a perseguição às bruxas é questão política e não apenas espiritual, né, no caso aqui do Caça às Bruxas, a gente tem, eu assisti, gente, um documentário quando eu li o romance do repórter investigativo de Angola cabingando o Manuel, eu não conseguia assistir até o final, era sobre feitiçaria, eu vi 20 minutos e desisti, porque era assim muito indigesto e o Albino me falou que realmente isso é muito forte na cultura angolana, os angolanos realmente acreditam nessas, nessas questões, né, vai ter link de presença, não sei se você percebeu, Fernanda, mas a Ariadne enviou o link da presença já no chat, se eu não me engano, porque eu estou dando aula aqui, eu acho que a Ariadne já enviou, tá, eu acho que essa aula, a ideia foi deixar claro, né, que o conteúdo da consciência arcaica é acessado nas obras literárias por esses escritores que tencionam fazer denúncia, né, porque a repetição do padrão é uma denúncia, então eles trabalham com essas informações, o Albino Carlos falou para mim que é um tema difícil como é o nazismo para os alemães, né, muitos angolanos não querem ouvir falar muito disso, o conteúdo negado, o conteúdo oculto, emerge de tempos em tempos e fascina os leitores, né, nos captura de uma maneira muito interessante, as brumas de Avalon como simbólicas de uma maneira de se aproximar do feminino, então o que eu quero dizer com isso? O feminino, gente, ele tende a fantasia, ele tende a ilusão, ele tende a gostar da ilusão, então a bruma é colocada em volta desse feminino para não acessar a verdade, e quem vê a verdade acaba se libertando, né, então, deixo aqui esse alerta, né, para que a gente apure o olhar para outros textos e não se aproxime do feminino de uma maneira ingênua, de uma maneira ilusória, né, até para quem dá aula aqui para ensino fundamental, para ensino médio, universidade, é importante ter essa consciência do feminino ferido e como é que isso atua, né, porque é uma ferida ancestral. Versão contemporânea da Caça às Bruxas nos coloca em contato com o passado oculto da humanidade, eu acho que o Albino faz isso muito bem no livro dele, essa conjuração de presença, né, e levando a gente à reflexão aí desses assuntos que são tão, que são tão complexos, enfim, se quiserem que a Ariadne envie de novo o formulário de avaliação do curso, mas é importante vocês registrarem sugestões para próximos cursos, tá? Enfim, gente, eu falei demais hoje. Sei que todo mundo fica muito reflexivo, mas gostaria de ouvir vocês também. Basicamente, o impacto, se vocês tivessem algumas palavras para resumir o impacto desse curso, quais seriam, né? Tô curiosa para saber isso. Quebra de paradigma? Sim. Importante, né? Qual que é o paradigma que tá sendo quebrado? Número um, quem fere o feminino e o masculino. Não é. Não é, não tô menosprezando a ferida que o masculino pode causar, mas quem fere o feminino é essencialmente o feminino. Essa é uma das quebras de paradigma, né? Qual que é a outra quebra de paradigma possível? A Bíblia, gente, a Bíblia como um texto que, deixa eu parar aqui a apresentação, a Bíblia como um texto que oprime a mulher. A Bíblia não oprime a mulher. Vocês estão sabendo agora que não é bem assim, né? Essa ideia de que a gente também tem que ficar o tempo todo falando da ferida. Vamos falar da ferida, falar da ferida e não se sai nunca desse lugar. Uma hora a gente vai ter que sair desse lugar, é lógico, vai demorar, né? Não é do dia pra noite, mas a gente apura o olhar pra essas questões. E o quanto estamos educando gerações e gerações de feminino ferido. Sem perceber, né? Claro. Quiserem escrever no chat, gente? Eu sei que tá todo mundo muito pensativo. É que agora, professora, dá até medo de falar e falar bobagem, né? Porque a vida toda eu pensei que essa luta era válida, era certa, não que ela tenha, que ela seja de todo errado, né? Mas a luta das mulheres, eu digo. Porque a gente, principalmente eu, sou professor de ensino fundamental, né? A minha tendência é incentivar a luta feminina, né? Eu, enquanto professor. Mas agora eu vou ter medo de falar, porque... Não, a questão, Ronaldo, é como se dá essa luta. As pautas da luta feminina, feminista, é mais feminista do que feminina, estão feridas. São pautas de um feminino ferido. Entendeu? Desconectam a... Desconectam a mulher e o homem do feminino. Pode ser feminista, mas não é feminino. Entendeu? Essa é a grande questão. É a maneira como essa luta é empreendida. Não estou dizendo que a gente não tem que lutar, mas é como se dá essa luta. Como que vai se forjar essa luta, como é que outras gerações são impactadas. É uma ferida que sangra. Né? Então, não tenha medo assim de não, não tenha medo de, ah, agora, mas talvez você consiga levar para os seus alunos uma outra consciência. Honrar quem lutou, porque é importante, as ancestrais que lutaram para que possamos estar aqui, mas ter esse posicionamento. Bom, eu honro, mas eu vou fazer diferente. Entendeu? Essa é a grande questão. pode falar, Natália. É, só para complementar, porque essa, esse questionamento do Ronaldo é muito pertinente, né? A gente que é professor aí do ensino básico, a gente acaba, a gente está num ambiente que é muito propício para isso, né? Para a gente incentivar essas lutas e tudo mais, essa representatividade das meninas, só que muitas vezes quando a gente vai estudar a fundo, eu estou estudando bastante esse tema, né? Do feminismo, são lutas, né? Eles têm pautas que vão contra a cosmovisão que eu acredito que é a cosmovisão cristã, né? Então, por exemplo, o feminismo ele se baseia em outras cosmovisões que vão totalmente contra, por exemplo, a cosmovisão do marxismo, né? Então, são todas, a maior parte das pautas, elas vão contra a cosmovisão que eu acredito. Então, hoje que eu tenho me voltado muito mais para, não vou dizer para religião, né? Mas para o cristianismo, para mim não faz sentido mais, sabe, Ronaldo? E eu sinto, assim, que é um desafio porque, como alguns de vocês sabem, eu fiquei algum tempo fora do Brasil e muito em breve pretendo voltar para a sala de aula, né? E na educação básica e eu sinto que isso é um desafio porque a gente está realmente, assim, num meio que nos é quase que obrigado o tempo todo a gente tratar dessas pautas que são bem complicadas, sabe? E eu confesso, assim, que para mim vai ser um tanto quanto desafiador porque eu tenho me voltado para essas questões principalmente nos últimos dois anos que foram, que foi o tempo que eu fiquei fora de sala de aula. Mas eu te entendo completamente, né? Que a gente acabou sendo de certa forma enganado com essa com essa ideologia, sabe? De que era que tinha que ser assim, que a gente tinha que incentivar, mas isso está gerando muitas meninas e mulheres nesse arquétipo da heroína de que tem que ir lá vencer o mundo, ganhar e tudo mais e está deixando o feminino de lado, né? E são completamente, são coisas completamente opostas, né? É uma coisa que eu vejo que as mulheres precisam mudar e isso vai demorar muito, né? É a maneira como nós nos tratamos, por exemplo, eu lembro esses dias, faz tempinho já, passou um menino vendendo, a Fernanda está agradecendo o curso, foi sensacional, espero por outros, que bom, né? Passou um menino vendendo, acho que era milho, era uma coisa assim, durante a pandemia. E aí, eu lembro que eu fui atender a porta e falei, meu marido não está em casa, né? E aí, ele retrucou para mim, ele me retrucou assim, falou, não, mas a senhora pode comprar? Falei, escuta, não quero comprar. Ah, por que, por que que eu, por que que a mulher, por que que sempre é mulher? Por quê? Sabe? Aquilo me incomodou, né? E aí, a minha nutricionista esses tempos estava falando para a gente de uma situação que ela enfrentou num restaurante, de uma comanda, ela estava com o marido, com os filhos, e aí, na hora de, a moça lá do restaurante perguntou, mas eu coloco a comanda no nome de quem? No seu? E apontou para ela. E aí, ela recebeu aquilo que também é uma mulher que vive e cura do feminino, né? Ela recebeu aquilo assim com uma flechada, ela falou, por que que tem que ser eu, não pode ser meu marido? Só falem colocar o nome do marido na comanda para ver se você não ofende a mulher. Tem mulher que é assim, gente, a gente está capturada dentro disso. A gente está capturada numa ideologia que você tem que correr atrás do vento o tempo inteiro, e a gente acha isso legal, fazer tudo, ser Marta, não ser Maria, né? Esquecendo a parte do cristianismo, da religião, mas é um exemplo válido. Eu cansei disso. Eu cansei disso. E isso que eu sou, né, abrindo um parênteses aqui, eu fui uma heroína intelectual a minha vida inteira, eu embarquei numa jornada maluca de títulos, de publicações, e o que que tinha por trás disso? Uma ferida ancestral sangrando. Ferida ancestral sangrando, e chega uma hora e começa a dar ruim, entendeu? E por isso que eu entendo a Natália, mas também entendo o Ronaldo, porque eu tinha medo de falar essas coisas, agora eu já não tenho mais porque, né, angariiei um público, mas é complicado. É muito complicado, a gente fica muito suscetível a ataque, e a gente não está dizendo que, ah, vamos nos submeter a um patriarcado, não é nada disso, gente. É afirmar uma identidade própria que não esteja capturada por essas pautas. A maioria dessas pautas são pautas de esquerda, são pautas do marxismo, porque existe uma demonização em outros círculos, em vários círculos acadêmicos, das pautas consideradas cristãs. Isso também é um problema, reduz muito o pensamento de risco. O professor Gumbrecht é considerado um pensador cristão. Ele é cristão mesmo, né? Eu sei que é, mas ele já foi rechaçado em círculos por causa disso. Mas existe uma demonização, não é, profe? Sim, total. Existe uma demonização de tudo o que é do passado, como se o passado representasse algo que é fora, vamos dizer assim, quando o termo modernidade foi cunhado, a sensação que se teve é que tudo o que ficou antes da modernidade era considerado falso, obtuso, menor, né? Exatamente. E aí lavou-se, lavou-se, né, a alma dos novos e dizendo que a modernidade ia curar todas as feridas, né? Com a modernidade, nós íamos ter uma arte mais engajada, a gente ia ter um pensamento mais engajada, mulheres engajadas, nós teríamos todo um processo social muito mais abundante, onde nós, mulheres, participaríamos, né? Eu sou uma mulher, né, que criei meus filhos sozinha e acabei por passar essa ilusão da heroína para a minha filha. Hoje eu vejo a minha filha totalmente engajada em pautas que eu arranco os cabelos para dizer assim, minha filha, o que você está fazendo com a sua vida? E, na verdade, fui eu que fui moldando essa criança para ela ser autossuficiente, para ela ser poderosa, para ela ser maravilhosa, para ela poder ser, ela não depender de ninguém. E hoje ela é tudo isso, ela é sensacional, ela é super inteligente, ela é super bem sucedida, financeiramente muito bem sucedida, ela é show de bola. Em compensação, se você for olhar, né, a minha filha do ponto de vista da feminilidade, não que ela seja uma menina, vamos dizer, que abraçou uma pauta homossexual, não é isso, né, ela procura por um rapaz para poder ter filhos, ela quer casar e ter filhos, mas assim, ela é uma mulher engajada na própria vertente de dar certo, na vertente de ser ela o que dá certo, né, e eu vejo assim que a maioria dos amigos dela são meninas que têm problemas com a família, que têm problemas no casamento, ela tem, vem na minha casa, que todos vêm na minha casa, minha casa é um, tem churrasco toda hora, ela vem aqui, traz todo mundo, e ela traz aquelas meninas que têm problemas no casamento, e você vê, a gente, né, do alto dos 60 anos da gente, a gente vê que é um problema do feminino, do feminino deslocado, do feminino que não sabe se posicionar, do feminino que não se reconhece como feminino, e ela tem muitos amigos que são homossexuais, e, assim, você fica numa, é ruim isso para mim, né, porque você fica pensando assim, os amigos da minha filha, de um jeito ou de outro, têm um feminino ferido. Também. Tem um feminino deslocado, um feminino que não se posiciona, que não é feminino, que é algo que a gente não sabe o que é. Isso é muito triste, isso é muito triste porque a gente não achou que chegaria nesse lugar onde a gente se perderia, onde a gente não saberia mais o que é ser homem, o que é ser mulher, porque é o que está acontecendo agora, nós temos homens que não sabem ser homens, temos mulheres que não sabem ser mulheres, isso não é questão de julgar ninguém, isso é um fato. É, as mulheres também cada vez, isso que você falou, né, de você ser sempre, você ser sempre aquela que toma a frente, você ser sempre a que paga a conta, gente, isso é uma canseira, é uma canseira, e os maridos da gente estão aceitando isso. Eu sei que é complicado falar o que eu estou falando. É complicado porque a gente passa por julgamentos, porque hoje ninguém pode abrir a boca para fazer julgamentos, tudo passa por um viés, ah, você é uma pessoa que só falta cuspir você fora quando você tem um posicionamento, um tanto quanto, de se fazer perguntas. Nós hoje não podemos mais nem perguntar, a gente tem que se engajar num grupo e pertencer a esse grupo e dizer assim, eu lembrei agora. Ah, por favor, se dá que o mundo passou a ser depois de todo o repertório de conhecimento que a gente se apropriou e colocou lá nas bibliotecas, eu gosto muito de frequentar a biblioteca pública. Eu também. Semana passada fui até a biblioteca pública, trouxe alguns livros, amanhã tem até que ir lá devolver. Então, você diz assim, nós temos um repertório de conhecimento que a gente tem registrado. E nós nunca estivemos tão sem repertório inteiro. É, eu ia falar, eu vou voltar a indicar o evangelho de João, porque o evangelho de João fica muito claro, a gente está muito vicinado. Eu estou agora na fala dos salmos. Ah, não, é a tradição da Bíblia. O evangelho de João vai falar disso, do conhecimento do bem e do mal e do tipo de conhecimento que daí Jesus vai trazer, mas eu ia comentar uma coisa que eu me lembrei também. Essa coisa dos próprios maridos da gente aceitarem, né, esse pensamento. Eu fui a um jantar na casa da prima do meu esposo e ela é uma mulher assim, muito, lembra assim as mulheres mais tradicionais, porque ela cozinha muito bem, ela é muito prendada e tal, e é uma moça que tem um consultório de podologia, uma moça super esforçada, né, e o marido dela fizeram um jantar pra gente, trataram a gente muito bem, fizeram as honras da casa, e o meu marido veio falar pra mim que a Ana Paula era foda, desculpa o termo, a minha, a nossa prima é que era, falei, ué, mas por quê? Na mesma hora eu questionei, falei, não, eu acho que os dois são, né, tanto ela quanto o esposo, eles nos trataram muito bem. Aí ele, não, mas é que o marido dela veio falar pra mim, que ela é que é o, a tal, falei, gente, os próprios homens estão aceitando isso por medo de se posicionar e serem considerados machistas. Eu tenho vontade de criar uma hashtag, homens, não tenham medo, posicionem-se. Pelo amor de Deus, gente, não dá, eu entendo, eu entendo, mas vamos, vamos acordar. Professora, hoje tem um script pra tudo. Se você foge do script, você é considerado um, eu não sei se a palavra certa é desertor ou desertor. É, desertor, gostei, gostei, você tem que se adequar e você tem que, você tem que escolher, você tem que escolher um, um, um nicho e permanecer nesse nicho. Quando eu, eu vivencio, eu tenho, no meu WhatsApp, eu tenho grupos de psicólogas, grupos de jornalistas, grupos de pessoal envolvido na política e grupos de várias regiões do Brasil, porque como eu viajo bastante, eu tenho, assim, grupos lá do Rio Grande do Sul, grupos de Minas Gerais, grupos de, de Rondônia. Então, assim, a gente faz grupos, grupos, né, quer estudar, as pessoas pedem, ah, professora, me manda tal coisa, e aí forma-se grupos. Então, eu tenho muitos grupos. Então, quando a gente percebe que existe uma, principalmente na área do docente, né, professora, nós temos uma responsabilidade enquanto docentes. Exatamente, que é o que eu fiz aqui. é, nós temos essa responsabilidade de o que fazer com o conhecimento que a gente tem e o que fazer para que esse conhecimento não seja passado para ninguém. Ninguém, ninguém faz, ninguém dá conhecimento para ninguém. Você, você abre os olhos quando você dá livros, quando você dá textos, quando você dá perguntas, né, quando você dá questionamentos, quando você, simplesmente, eu sempre digo, assim, que o melhor professor é o ponto de interrogação. As perguntas, elas são muito férteis, então, assim, é a partir daí que a gente pode encontrar um caminho. E é necessário encontrar um caminho. Ninguém consegue viver a sua vida sem encontrar-se, sem poder se apropriar da sua inteligência para fazer algo dela, né? Então, é isso que é importante um curso como esse. Que bom! A ideia era essa. É abrir, abrir as cabeças para a gente ter pensamentos um pouco mais abrangentes para a gente possa vivenciar a nossa humanidade. Isso. não é? E assim, Deus não nos deu uma cabeça com meia dúzia de neurônios. Ele não deu apenas dez autores literários para a gente ler. Olha a infinidade de livros que a gente tem para ler. Olha a infinidade de teorias. Eu, se não fosse a professora, eu jamais teria conhecido o Gumbrich. Ah, sim. O Gumbrich, gente, justamente por ele ser considerado cristão, ele é meio rechaçado em alguns lugares por termo e referência. Porque não é assim. Eu sempre digo assim, eu fui para o Uruguai uma vez e tem um poeta no Uruguai que é muito famoso. Acho que a professora até conhece. me soltou aqui a... Tem um poeta muito maravilhoso no Uruguai e eu entrei naquela livraria do Uruguai com várias... É uma livraria no Uruguai? Então, estava cheia de livros de autores uruguais. Eu olhei e falei assim, nossa, tem tantos livros em língua portuguesa que eu nem sei que existem. Eu até queria perguntar para... Bom, a Natália já falou, o Ronaldo também. Não sei se as outras pessoas queriam se manifestar. Isso. A Natália teve que ter visto as bibliotecas e as livrarias na Alemanha, né, Natália? A Natália captou a essência. Na verdade, eu tinha um grande receio e eu fui perdendo esse receio porque eu comecei a notar que muita gente tem interesse nessa perspectiva, quer sair um pouco desse papo cansativo. Eu encontro muita resistência nas mulheres da minha idade. Por quê? Porque a gente foi doutrinada dentro de uma percepção. A geração da minha mãe, que é a mesma geração da Ana Lúcia, né, talvez um pouco menos. Mas a gente... A minha geração foi muito doutrinada. Eu me lembro dos professores do médio, do fundamental, martelando na nossa cabeça. E aí eu fui criando aquela ideia e etc. A Isabel precisa sair. Boa noite. Boa noite. Se a Mara quer falar alguma coisa. Ariadne aqui. Ariadne, nossa monitora e guerreira. Todas as aulas, né, Ariadne. Mas, enfim, eu fico feliz, gente, de ver que o curso teve... Eu falei por seus efeitos, né? O curso teve esse efeito. Eu espero que vocês consigam atuar, né, quem é professor, inclusive, consiga atuar com uma sabedoria, conhecendo todos os lados da questão e, principalmente, repensar a maneira como nós nos tratamos, como tratamos o feminino, como lidamos com o feminino. E aí eu queria propor até para quem quer participar do grupo, né, acho que está aqui a Ana Lúcia, o Ronaldo e a Natália, os demais vão ver a gravação e eu vou mandar mensagem de qualquer forma. Se você... Como é que está a semana que vem para a gente fazer uma reunião para pensar no ano que vem? Se a gente poderia fazer uma reunião na próxima quinta, dia 1º, às 19h30, ou 19h, acho melhor mais cedo, às 19h, para a gente começar a pensar como é que vai ser esse grupo. Estaria bom para vocês? Para mim, quarta-feira, 19h ou segunda? Tá. Quinta, dia 1º. Quinta, dia 1º. Ok, ok. Pode ser. Para a gente começar a pensar como é que vai ser esse grupo, eu basicamente indiquei a Clarissa Píncula Estés para a gente começar, mas aí tem os filmes, tem as séries, tem as demais indicações, a gente já começa a viabilizar ali uma discussão para iniciar no ano que vem, porque eu vi que o pessoal ficou empolgado ali. eu espero que vocês tenham usufruído, que vocês leiam as obras, né, eu sei que na correria acaba não dando conta de ler tudo, mas pensar que a gente, basicamente, a gente tem um feminino muito ferido, as escritoras estão com o feminino ferido, os escritores também, por exemplo, Divórcio de Ricardo Lízia, gente, é um homem com o feminino ferido. Inclusive ele usa como metáfora o romance inteiro, que ele está em carne viva, é um homem com o feminino muito ferido. Que livro, né, de tirar o... O Ronaldo foi meu aluno, né, primeiro semestre, foi de tirar o fôlego, o livro, porque simplesmente ali a gente vê aquele homem com aquele feminino sangrando, né? O Ricardo Lízia está na flip, né, professora? Eu comi bola e não fui para a flip. e está na flip. E me diga, Ana Lúcia, o teu livro, o lançamento é dia 9, né? Então, pessoal, posso falar, profe? Pode, falar, vou mandar o convite para vocês, dia 9 de dezembro, lá na Livraria da Vila do Pátio Batel, vai ter um lançamento do meu livro. Apesar dele já estar caminhando, assim, bastante, desde abril, a gente vai fazer o lançamento lá. Então, eu vou mandar o convite para vocês, vou me tomar, assim, essa liberdade e vou mandar para vocês. Quem puder ir, dia 9 do 12, acho que é uma quarta ou quinta-feira. Que horas? 18 horas lá na Livraria da Vila, dar uma passeadinha no shopping, dar uma força lá para a gente, porque quem escreve livro, a gente não quer nada além de que o livro possa voar um pouquinho além da gente, que o livro possa levar algo que ele vai fazer o outro feliz. O livro é uma biografia do Vincent Van Gogh para quem gosta de arte e para quem gosta de biografia ou para quem gosta de Vincent Van Gogh. É uma autobiografia, é o Vincent Van Gogh contando a história da vida dele. e o que eu fiz foi ler as cartas, as 902 cartas do Van Gogh e produzir o livro. Foi algo assim que a professora Gracie teve muita participação, talvez ela nem saiba o quanto. Que bom! É porque, na verdade, eu fiz a biografia e para mim a biografia ia ficar no meu computador, porque eu fiz para a dissertação do mestrado e a professora Gracie disse assim, ah, depois você publica. Eu falei, imagina, deve ter uns 200 milhões de biografias do Van Gogh publicadas e, na verdade, não tem. Na verdade, tem uma biografia completa do Van Gogh. Essa biografia que eu...